Bom dia, bom dia, futebol. Bom dia, numa tarde, numa noite, muito especiais, o dia, a tarde e a noite, porque o campeonato paulista acabou de acabar, o campeonato gaúcho já acabou no sábado, o campeonato mineiro acabou no domingo, também teve campeonato pelo norte e nordeste, uns acabando sábado, outros acabando no domingo. O que importa é que este foi um fim de semana de decisões nos campeonatos regionais, que são sempre discutíveis, que sempre geram polêmica. Tem muita gente que defende que não é preciso mais o campeonato regional, mas o campeonato regional movimenta as paixões, movimenta as torcidas. E Brasil afora, apareceram algumas novidades e Brasil afora, é claro, tiveram surpresas e também obviedades. Teve tudo, como sempre tem tudo no nosso futebol brasileiro. Hoje, no nosso Bom Dia Futebol Especial Finais dos Estaduais, eu estou, claro, com o Galo Velho, Jackson Fulman, meu grande companheiro de programa. E não só com o Jackson Fulman, também estou hoje com o Alê Salvador. Os dois já estão aqui na tela com a gente hoje, num outro modelo, num modelo remoto. Mas, o que importa é que ainda está muito quente a discussão de cada estadual que terminou nesse fim de semana. Eu começo com o Galo Velho, Jackson Fulman, que imagino entre ontem e hoje, entre sábado e domingo, estamos na noite de domingo, para ficar com tudo quente na nossa cabeça, você deve ter visto meia dúzia de jogos, ô Galo Velho, no mínimo. Bom dia, boa noite, Galo Velho, bom dia, futebol. Eu vi bastante de jogo, Galo, não teve como ser diferente, ainda mais se tratando de finais, né? Como você citou aí, tivemos várias finais, jogos emocionantes, jogos não tão emocionantes, mas o que deu para a gente conseguir ver, pelo menos, algumas coisas, alguns lances, jogos por completo, a gente procurou ver, né? E tivemos bastante emoção, digamos assim, acho que a grande maioria dos jogos foram com emoção, com emoções. E foi digno de finais emocionantes. E, Galo Velho, você é o cara dos números, esse é o Bom Dia Futebol, qual número? Galo Velho, esse é o Bom Dia Futebol de número 63. Bom Dia Futebol 63. Nos sigam nas redes sociais, arroba Jackson Foma, arroba Maurério Souza, arroba Bom Dia Futebol, e arroba Alexander From Brasil. Acertei ou não acertei? Aí, ó. Não. Eu estava aqui anotando e falei assim, hoje eu não vou errar. Hoje eu não vou errar, garoto. E o bom é que o Galo já apresentou o Alexander From Brasil, Alexandre Salvador, nosso companheiro aqui de Bom Dia Futebol. Ale, um destaque daquela final, assim, que mais te impressionou? Olha, Marco, não tem como dizer diferente do jogo que foi, assim, da emoção, que foi, acho que, a do Galo, né? Porque jogar na casa do adversário, né? Com todo o estigma de não ter vencido ainda na sua própria casa contra o grande rival, contra o Cruzeiro. E ter que reserter, inclusive, uma vantagem, né? Que o Cruzeiro tinha de empatar, né? Jogar pelo empate, o Cruzeiro sai ganhando a partida. Então, pra mim, esse foi o jogo mais emocionante da rodada, embora tivesse outras, não posso falar zebra, né? Já aprendi. Mas outros resultados menos prováveis, né? Enfim, que, por exemplo, o Bahia perdendo o título na Fonte Nova pro Vitória. Daí, ó, o Ricardo aqui, nosso diretor, já colocou na tela. Mas eu posso, na minha introdução, falar de uma coisa que me incomodou bastante, mano? Claro, você, Alê, Alê, você já fala. Eu só vou passar, já que o Ricardinho colocou pra gente os jogos. Vamos lá, viajando pelo Brasil, campeonato pernambucano, esporte zero, náutico zero. O esporte foi o campeão, porque já tinha encaminhado muito bem no jogo de ida, o jogo dos aflitos. Aquele jogo que teve confusão de torcida e tal. O esporte é o campeão pernambucano mais uma vez. Jogo no sábado, Grêmio e Juventude. O primeiro jogo foi empate no Alfredo Jacone, 0x0. E ontem o Grêmio saiu perdendo e virou o jogo com grande destaque pro Diego Costa, que foi artilheiro do campeonato e o jogador do campeonato. Cris, Ciuma e Brusque, essa foi a final catarinense. E aqui já vale um destaque Fulman e Alê. Todos os times que subiram pra Série A chegaram nas finais. Três ganharam e o Juventude acabou sendo vice. Então, teremos uma Série A com campeões regionais e um vice-campeão. Então, o Criciúma 1x1 com o Brusque. O Criciúma foi o campeão em Santa Catarina. Lá no Ceará, o Ceará ganhou do Fortaleza. E aí eu já considero surpresa pelo que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos. E o Ceará não. O Ceará nem na Série A mais está. Mas o Ceará acabou ganhando a partida nos pênaltis. Um empate, o jogo foi pros pênaltis. E o Ceará, o Vozão, é o campeão lá no Ceará. No Paraná também nenhuma novidade. Acho que vocês concordam comigo. O Atlético já foi bem no primeiro jogo. Foi bem no segundo. 3x0 contra o Maringá. Aqui vale lembrar, o Coxa sequer chegou na final. Só pra falar dos dois maiores times do estado. O jogo que o Alê tocou, que eu concordo com ele plenamente, foi o mais emocionante. Cruzeiro saiu ganhando. E o Galo faz esse 3x1 com grandes atuações de alguns jogadores muito decisivos. Até do Gustavo Scarpa, que tinha ido parar no banco de reservas. Ele foi decisivo hoje lá no Mineirão. Aqui, pra mim, vem aquela que vai gerar, com certeza, a maior cordeta regional. Que é o todo poderoso Bahia City. Rico, rico. Perdeu o campeonato pro Vitória. E o técnico do Vitória, o Léo Condé, disse que o que decidiu o campeonato foi o Barradão no jogo de ida. Barradão completamente lotado. Mais uma vitória do Vitória no Barradão nesse ano. E o Vitória é o campeão baiano, não é o Bahia, do Rogério Senna e do Everton Ribeiro, que até fez um golaço. Flamengo e Nova Iguaçu, pra mim, é crise no Flamengo, Alê. Crise no Flamengo. Ganhou só de 1x0 do Nova Iguaçu. Crise é o Tite Retranqueiro. Fez um gol e ficou se defendendo. O Galo, isso é dificuldade do campeonato carioca. É isso, porque ele falou que era um campeonato muito difícil. Verdade, Galo. Obrigado. E finalizando aqui a nossa tela, muito bonita a tela, o Palmeiras acabou ganhando do Santos. O Santos venceu o primeiro jogo na Vila. O Palmeiras ganhou de 2x0. O Galo, o Alê, até quando a gente estava aqui se preparando pra entrar, citou que o Galo hoje teria que falar sobre os goleiros. E no jogo aqui de São Paulo, a gente teve o João Paulo envolvido no pênalti e tem uma defesa do Everton, quando o jogo estava 1x0, que é de cinema. Então, o Galo já já fala sobre isso. Eu prometi que o Alê ia dar aquele destaque dele, negativo, né? Ou alguma coisa estava te incomodando. Vai lá, Alê. Pode falar. Não, eu acho que eu estou numa... Sim, não sei. Talvez esteja ficando... É o problema da idade, né? Estou ficando mais velho. E eu estou ficando um pouco saudosista, que é a questão da torcida única, né? Enfim, hoje, né, assistindo inclusive ao jogo Cruzeiro Atlético, poxa, me incomodou demais isso, sabe, Marco e Roma? Que você vê, né, o time que está ganhando o jogo, imagina, o Scarpa fez o gol lá do 2x1, ele foi lá correndo, procurando um lugar pra comemorar e meio que só tinha adversário. E tomando copada e sei lá mais o que nas costas, enfim. Esse é só um detalhe. Mas o que eu acho é que tem dois aspectos aí que eu acho que são ambos negativos, na minha visão, evidentemente. Posso não ter a razão nisso, mas é como eu me sinto em relação ao futebol. O primeiro, em relação à torcida. Hoje, nós temos uma geração inteira de crianças, adolescentes, jovens, que vão aos estádios e nunca viram um estádio meio a meio, ou pelo menos de alguns estados, vamos dizer assim, né? Cara, isso é interrompendo, Alete, interrompendo, mas por um bom motivo. Eu não tinha pensado nisso, isso é impressionante. Eu, assim, à medida que tu ia falando, eu fiquei refletindo, Fouman, e é um absurdo. A gente tem em São Paulo, por exemplo, que já tem essa torcida única. Um menino que tem 14, 15 anos, já tá, de repente, até quase indo sozinho ao jogo, ele nunca viu a outra torcida. Ele só foi um clássico que só tem ele. Sei lá se ele sabe, né, quais, assim, não tô falando que, obviamente, isso é decisivo, mas isso faz parte do futebol. Os campos da outra torcida, essa rivalidade, dominância do estádio por quem grita mais alto, isso tudo faz parte do espetáculo. Foi por isso, inclusive, que eu me apaixonei, que arrepia até hoje entrar no estádio de futebol, você vai em grandes finais, vai na final da Libertadores, enfim. E também, não vou falar que isso não acontece em todo o Brasil, por exemplo, no Sul ainda tem alguns estádios divididos, no Rio de Janeiro, como você bem fala, no Maracanã também tem uma divisão, mas é cada vez mais raro. Aqui em São Paulo, principalmente, né, que é o campeonato mais pujante, o mais rico, e aí chega o ponto que eu queria falar. Eu acho que tá transformando a forma de se jogar finais de campeonato paulista, porque, assim, imagina se fossem jogos em que houvesse... Torcidas, não sei se divididas, mas presença de torcedores das duas equipes. Eu não sei se o Santos teria vencido se não fosse só a sua torcida na Vila Belmiro. E eu não sei se o Palmeiras teria virado o confronto se não fosse só a torcida palmeirense no estádio. Óbvio, o Palmeiras é muito forte no seu estádio, a gente sabe, e tem uma equipe mais forte que o Santos, então, na minha visão, o natural é que o Palmeiras conseguisse virar, como fez isso com o São Paulo, com um resultado ainda pior, né, no Paulistão, acho que, de 2022, né, que tomou um 3x1 fora e virou pra 4x0 em casa. Então, eu acho que isso tá transformando o campeonato em si, as decisões em si, né, a forma como se disputa. Então, pode ser uma visão saudosista, pode ser, eu tô ficando velho, chato, etc e tal, mas são coisas que me incomodam já. Não, eu, assim, Ale, é Fouman, eu já quero te ouvir, mas eu queria dizer que eu concordo 100% com o que o Ale fez, e assim, e a construção do raciocínio, ela tá perfeita. E outra coisa, Ale, existe até um dado, eu não tenho ele de cabeça, mas desde a instituição da torcida única, a vantagem do mandante é astronômica. Então, isso sim, tá mudando a questão técnica, pelo menos no futebol de São Paulo, que é onde a gente tá, e o clássico que há mais tempo tem isso. Em Minas é novo, na Bahia é novo, né, e, enfim, no Rio Grande do Sul, graças a Deus, ainda tem as duas torcidas e tal. Mas, Fouman, você que pisou lá, é muito mais fácil jogar uma final que só tem a tua gente em volta de você? É mais fácil pra quem tá jogando em casa, mas é algo novo que, na minha opinião, atrapalha e deixa, sim, uma decisão sem graça. Porque a situação do que o time visitante, como o Ale citou, o Atlético fez o gol, um exemplo do jogo do Atlético, o Atlético fez o gol, o jogador do Atlético tentou achar alguém pra comemorar. Então, e é uma coisa que o Marco, eu acredito que possa falar melhor sobre isso, a torcida visitante tem 500, tem 1.000, tem 2.000, isso se torna também um assunto, uma matéria pro dia seguinte. Ah, a torcida do Cruzeiro, ou melhor, a torcida do Atlético calou a torcida do Cruzeiro no lance tal, na situação tal. Então, é uma situação nova, mas que me incomoda também, concordo 100% contigo, Ale. E é uma situação que, na minha opinião, não poderia virar, sabe? Porque eu acho que pede a graça de uma decisão, de uma grande final. Eu acho que eu já ouvi, tem alguns companheiros nossos, jornalistas, que também acham que é muito ruim essa situação. A gente sabe, tem um embasamento da segurança pública e tal, mas eu ouvi uma frase, acho que é do Marcelo Barreto, que é a sociedade está perdendo. A gente, enquanto coletividade, nós estamos perdendo quando a gente faz essa quase regra nacional do clássico com torcida única. E vamos voltar para o Super Campeonato Brasileiro? As duas torcidas estavam lá, a festa foi lindíssima, o jogo foi para os pênaltis, isso que faz ele ficar muito mais tenso. Aconteceu tudo numa boa, tudo numa boa. Aquela minoria, aquela minoria, ela arruma confusão até se não tiver ninguém no estádio. Então, a gente teve esse exemplo para dois gigantes de São Paulo, uma final emocionante, que o São Paulo ganhou e que não teve problema. Então, dá para fazer, dá para fazer. Fala, Lê. E antes da gente falar individualmente de cada jogo, que é o que a gente vai fazer hoje, mas, só um complemento, aí eu estava vendo que a pauta agora da vez é se vai liberar bebida alcoólica nos estádios aqui de São Paulo. Eu acho que antes disso, antes de falar de cerveja no estádio, tem que falar da coisa das torcidas, porque é uma coisa que interpene muito mais no jogo do que a bendita da cerveja, entendeu? E como você bem falou, a gente teve o exemplo da Supercopa, que foi um exemplo bem sucedido, só que aí aquelas questões, inclusive, dos embates das diretorias, né? Leila com Casares, etc. e tal, acabou, assim, minando esse debate. A gente praticamente não ouve mais falar disso, então, eu aqui faço o meu pleito e vou ficar batendo na tecla de a gente tentar reverter, antes de qualquer outra coisa do futebol paulista, essa questão da torcida única nos clássicos. E eu acho assim também... Fala, Fogo, pode falar. Não, não, não. Eu, por ter vivenciado alguns anos como atleta dentro de campo, é uma situação, assim, que é ruim para o visitante, porque você joga contra tudo e contra todos, realmente. Porque você não tem 500, você não tem mil, você não tem 3 mil, 2 mil ali que possam estar te apoiando. Então, realmente, eu acredito que a concentração é diferente, que a palestra para a eleição é diferente do seu técnico. A entrada em campo, a atmosfera do jogo, ela acaba sendo diferente, porque você realmente está jogando contra todos, né? Contra tudo e contra todos. Então, eu vejo que quem perde, realmente, é o futebol, é os amantes, é quem paga o ingresso, é quem quer estar lá, tanto no seu estágio quanto no estágio do visitante, para poder torcer, para poder gritar até mais alto num gol do seu time, no estágio do seu grande adversário. Então, quem perde não adianta. Na minha humilde opinião, é o próprio futebol. É uma coisa, assim, que... É triste, é triste. É triste. Usando, mais uma vez, a frase do Marcelo, é a sociedade está perdendo. A gente tem uma tela, o Bom Dia Futebol, tem uma tela em homenagem ao Ziraldo, que nos deixou, o grande Ziraldo, um cartunista genial. Ele morreu aos 91 anos. E o Ziraldo, ele foi chamado lá em 1987 para desenhar os mascotes de todos os times da Copa União, que foi uma iniciativa brasileira muito de vanguarda, que, infelizmente, não prosperou. Para você ter uma ideia, a Copa União, ela foi organizada pelos clubes e pela TV Globo, não teve nada a ver com a CBF. A CBF estava afundada em dívidas e tomou uma suspensão da FIFA. E os clubes, junto com a TV Globo e a Coca-Cola, fizeram o campeonato. Era uma liga, né? Tivemos duas edições da Copa União, inclusive. E o Ziraldo foi chamado para desenhar os mascotes. E aí estão os mascotes campeões brasileiros, né? A gente pode ver o traço dele como é muito característico, né? E lindo, e todos eles sorrindo. Então, a nossa homenagem também para o Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho, que é a obra dele mais fantástica, né? A obra mais conhecida. E o autor do Menino Maluquinho foi embora aos 91 anos, viveu bastante, graças a Deus. E ele deu esse presente para os clubes aí. A raposa é muito legal, né? O galo também, muito legal. O leão ali, o símbolo sensacional. A baleinha ali do carro. O urubu também, né? O urubu do Flamengo ali, muito legal. Muito bonito, né? Com uma faixa na cabeça ali, né? Meio tartaruga ninja, assim, a cabeça. É sensacional, sensacional aí a tela do Ziraldo com os mascotes envolvidos nessas finais aí do campeonato, dos campeonatos regionais Brasil afora. Vamos começar por São Paulo, porque é o campeonato mais difícil, inegavelmente. E ele nos deu sim. Ele nos entregou o que a gente pensava sobre o campeonato paulista. O jogo de Ida foi na Vila, porque os jogadores e a comissão técnica pediram para o jogo ser na Vila que pela direção seria aqui em São Paulo, no estádio maior, para ganhar mais uma grana. O Santos ganha o primeiro jogo, o gol do Otero. E o Palmeiras precisava ganhar de 1x0 para levar para os pênaltis, ou mais do que 1x0. Vou começar pelo Ale. Ale, o que você acha que foi determinante por Palmeiras mais uma vez repetir aquele roteiro de perder a primeira e resolver no Allianz Parque? Pois é, Marco. É meio que aquilo que eu tinha te falado, né? Acho que foi esse lance aí, foi o pênalti do João Paulo, porque até o momento, até os 26 do primeiro tempo, o jogo era parelho, né? Era lá e cá, meio que um tiroteio ali de chances dos dois lados, né? O Everton fez boas defesas, o João Paulo também fez boas defesas, mas aí teve o lance do Ender, que de vencer na corrida ali na disputa e não desistir. Óbvio que a primeira sensação é de que ele se joga, né? De que ele já meio que já vai para o embate, né? Com o João Paulo caindo. Mas aí você vê claramente que ele toma um toque, tanto na primeira... do lateral esquerdo aqui... Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, obrigado. E também do João Paulo, que o João Paulo vai só no corpo do Henrique, né? Ele não disputa a bola, né? Até na Cazé, tem que dar o crédito, na Cazé TV, o próprio Casimiro Miguel, né? Que é o personagem principal do canal, ele fala, o João Paulo não disputa a bola. E aí você vê que tem um toque, de fato, e aí o Klaus é chamado, porque o Klaus não deu o pênalti, aliás, até arriscou, não sei se... Como é que é na letra da regra? Mas o jogo quase que voltou. É, quase voltou, quase voltou. Quase voltou antes da revisão do VAR ser chamado, enfim, do Klaus ir lá no VAR. Mas eu acho que esse foi o lance decisivo, porque aí, evidentemente, o Palmeiras inflamou o estádio, tomou de volta a confiança de estar jogando, né? De ser a principal equipe hoje do futebol paulista, né? Vamos dizer assim, né? Porque em termos de finais internacionais, de títulos, de longevidade de trabalho, de elenco, eu acho que o Palmeiras é, inegavelmente, um dos times mais fortes, o time mais forte de São Paulo e um dos times mais fortes do Brasil. Até por isso que eu ensaiei, né? Nas nossas discussões internas, meio que deu o óbvio pra mim. O Santos fez uma campanha espetacular, mas era de se esperar que o Palmeiras tivesse muita força, pelo fato do que eu te falei, na minha ponderação inicial, de jogar só com a sua torcida, aquele estádio se inflama mesmo. Então, acho que seria muito difícil, o Santos teria que fazer uma partida perfeita, não o fez, e aí, obviamente, não conseguiu voltar no placar. Aí já estamos vendo o gol do Aníbal, porque foi isso. Aí o Santos parou de jogar, parou de ter chance, embora tenha tido aquela defesa importantíssima que você mencionou do Everton, mas eu acho que, mais cedo ou mais tarde, a bola entraria no gol Santista. Eu preciso ouvir ele, goleiro. Goleiro nasce goleiro e morre goleiro. Então, vai ser goleiro pra sempre. O Galo Velho, o lance do pênalti ali, Galo. Será que ele deu uma escorregadinha ali e quando ele viu não dava mais pra frear? Eu vejo, Galo e Alê, erros defensivamente, tanto do número 3 do Santos, agora me fugiu o nome, é Felipe. Felipe e Jonathan. Felipe e Jonathan. Felipe e Jonathan e o próprio João Paulo. Porque o Felipe e Jonathan, ele tenta fazer, ele tenta proteger pro João Paulo. Saiu o João Paulo também, perde o tempo exato pra sair na bola e acaba fazendo o pênalti ali no primeiro momento. Eu também achei que poderia, que o jogador do Palmeiras poderia ter se jogado, mas olhando o lance com mais calma, realmente, o João Paulo, ele acaba saindo atrasado e acaba fazendo o pênalti. Com o próprio joelho, ele acaba derrubando o jogador do Palmeiras. Mas eu vejo ali que foi um erro, defensivamente ali, dos dois jogadores, do goleiro e do Felipe e Jonathan ali. E que realmente ali foi a situação onde o Palmeiras faz seu primeiro gol. Estava olhando o pênalti, baita de um pênalti, bem batido, no meio, lá em cima. Então não tinha o que fazer. O Palmeiras tomou seu segundo gol. Desculpa, o Santos tomou seu segundo gol. E o Santos, no finalzinho do jogo, eu até achei que ele poderia reagir, porque teve alguns lances ali, não deixou de jogar. Claro que com 2x0 você não tem muito o que fazer. É bom pra frente. Já tá 2x0, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Fazendo um gol poderia levar pros pênaltis, mas esse primeiro gol, pra mim, foi crucial. Foi muito erro de comunicação. E erro até de leitura de jogo na saída de bola do próprio João Paulo. E junto com essa proteção aí, mal feita do jogador Felipe Amor... Felipe... Jonathan. Felipe Jonathan do Santos. Galo, outra coisa que eu também preciso te perguntar é o seguinte. A torcida, né, Lê? Essa torcida mais jovem também, acostumada com as redes sociais e sempre querendo uma informação nova a cada 15 segundos, o pessoal andou pegando pesado no pé do Everton no início da temporada. O Everton falhou, de fato, né? Naquele clássico, ele tem aquela falha, que é uma falha muito grande, mas é um cara experiente, é um cara com história, é um cara vencedor no Palmeiras. quase toda essa linha vencedora do Palmeiras nos últimos anos que começa lá em 2015, quase todos esses títulos foram com o Everton no gol. Então ele tem muito crédito. E hoje, na minha modesta opinião de leigo, Galo Velho, ele faz uma defesa que é das defesas mais lindas da temporada até agora. E ele acaba, de fato, ajudando muito o time dele nesse título. Pegaram no pé do Everton demais, né, Galo? Pegaram demais, né? O Everton, eu não tenho como não falar diferente. O Everton, ele sim, é um cara que escreveu o seu nome dentro do Palmeiras. Os títulos estão aí para comprovar toda essa história linda. E ele sabe que ele veio com algumas falhas, né? Ele até, em algumas entrevistas, falhou, poxa, falhei, enfim. Mas a torcida deu uma exagerada, sim. Tanto que o Everton que a gente é acostumado de ver, o Everton que tem todo esse potencial, o Everton de hoje, fazendo aquela baita defesa com a mão de baixo, numa bola praticamente lá no ângulo, um chute cruzado do Santos. Então, esse é o Everton. Só que a vida de goleiro, às vezes você tem os seus altos e baixos, como qualquer outro jogador, só que o erro do goleiro, ele é fatal. O erro, a maioria das vezes, pode ser gol, né? Então, ele teve algumas falhas. Mas o Everton é esse cara aí onde mostrou ser o Everton de sempre do Palmeiras e acabou fazendo a diferença hoje, né? Principalmente nessa finalização, onde o Santos, o jogador do Santos, acabou acertando um belo chute e o Everton fazendo uma bela defesa. Exagerou? Exagerou. Mas o mais importante disso, o galo velho e a lei, é que o Everton, ele é tão gente fina, tão profissional, tão pé no chão, que no momento que ele falhou, ele chega e fala assim, falhei, não fui bem, fui infeliz no lance, assim, assim, assado. Então, realmente é um cara assim que faz toda a diferença, é um cara muito importante para o Palmeiras, né? Os números estão aí, volto a dizer, para comprovar toda essa história linda que ele está construindo dentro do clube. E acho que, Marco, embora a gente esteja aqui num ambiente meio remoto, dá para a gente propor depois as enquetes em um outro momento. Eu acho que gostaria de saber qual que, se de fato o Everton já merece voltar o crédito aí, depois o pessoal da produção pensa aí na enquete, mas se o Everton já é um nome, de fato, que deveria ser ressaltado. Eu acho que um outro nome que eu queria propor aí, talvez essa enquete... Ah, eu acho que eu sei quem que tu vai falar. quem foi mais decisivo nessa final. Eu acho que o Hendrick, o Hendrick ele é uma obviedade já, o cara está indo para o Real Madrid, fez gol na seleção brasileira, fez gol contra a Espanha, fez gol contra a Inglaterra e tal. Mas o Palmeiras teve paciência com um jogador, com o Flaco Lopes, o Palmeiras teve paciência, ele chegou aqui há três temporadas. O Merentiel, eles já rifaram, já está lá no Boca, eles ficaram com o Flaco Lopes e a importância do Flaco Lopes no segundo gol, Galô, ele sobe muito mais do que o defensor, escora a bola, ele faz a do centroavante mesmo, centroavante raiz, e ele é o artilheiro do Campeonato Paulista. Não sei se é o Flaco que você ia falar, Ale, mas eu queria dar um destaque para o Flaco Lopes, porque é um cara que já estava no grupo, o Abel fez ele jogar finalmente e ele está entregando. Ele está entregando. Ele pode não ter o brilhantismo de outros centroavantes que nós temos aqui no Brasil e até na América do Sul, mas ele está entregando. Fala, Ale. Com certeza, Marco. Acho que foi um nome que não pode passar batida, porque de fato é um nome que individualmente fez talvez o seu melhor campeonato, eu acho que merece ter esse destaque todo, mas eu ia evidentemente falar do Veiga, que é uma obviedade, mas o Veiga, ele em decisões é o maior artilheiro, agora se tornou o maior artilheiro em finais da história do Palmeiras, isso não é pouca coisa. É muita coisa, é muita coisa. Isso é a construção do elenco, do grupo, do Abel, de todo mundo, então acho que é um mérito coletivo, mas o Veiga ali é o cara decisivo das finais, como o Flamengo tem o Gabigol, talvez, que é o cara das finais, é o cara que marca, o cara que marca o Palmeiras nas finais é o Veiga, então lembrando, Veiga, maior artilheiro em finais do Palmeiras na história, isso é brilhante, maior artilheiro do Palmeiras no Allianz Parque, passou o Dudu, e maior artilheiro do clube, também caminha para ser o maior artilheiro do clube no século XXI, então realmente ele também é uma das caras desse Palmeiras, super campeão, enfim, de todos os títulos, só faltou, de fato, o Mundial, mas o Palmeiras tem esse personagem, mas você vê, novas caras vão aparecendo, e uma, essa que você falou bem, que é o Hendrik, que a gente tem que se deleitar, porque ver essa arrancada dele, como ele vence a marcação, dá a volta no Felipe Jonathan, e ainda acaba um pênalti, isso é coisa de gente que não é comum, que não nasce por aí todo dia, né? De gente grande, Alé? Exato. É de gente grande. Eu concordo com o Marco em relação ao Flaco, por quê? Porque o Veiga já é uma realidade, o Veiga já vem performando muito bem, e o Flaco era aquele jogador que era uma opção no banco, às vezes entrava, às vezes não entrava, então, nessa temporada, esse começo de temporada, sendo o artilheiro do Paulistão, sendo decisivo em jogos e gols importantes, hoje, dando um baita passe, não foi algo que ele adesivou de cabeça, não foi um passe realmente que ele deu para o segundo gol do Palmeiras, então, eu destaco também o Flaco Lopes, que também até teve propostas de outros clubes, até, acho que se eu não me engano foi o Boca que estava meio que interessado nele, o Palmeiras resolveu segurar e realmente teve uma boa opção, teve uma boa tomada de decisão, segurou o Flaco e está aí para comprovar que ele está em uma excelente fase. Assim, a gente, acho que a gente concorda e quem está nos assistindo também concorda que o Palmeiras é mais uma vez um candidato aos títulos da temporada, já ganhou o Paulista, ele está na Copa do Brasil, está na Libertadores e a gente, obviamente, vai colocar o Palmeiras como um dos candidatos, sim. Só que é o seguinte, já começa a regressiva do Hendrick. O Hendrick está vendido para o Real Madrid, ele vai ser convocado para a próxima data FIFA e ele vai ser convocado para a Copa América se nada de absurdo acontecer com ele. É absurdo negativo, no caso. se não a tendência natural é próxima data FIFA e Copa América. Então, são pouquíssimos jogos que o Hendrick ainda vai fazer pelo Palmeiras. Ele vai ser atração no Brasileirão, nos jogos fora de casa, óbvio, vai ter gente indo lá para ver o Hendrick, como teve gente o ano passado indo ver o Soares, por onde ele passava, e a torcida do Palmeiras, que já lota o seu estádio normalmente, claro, vai lá para tentar ver os últimos suspiros do Hendrick como jogador. A pergunta é simples, Alê. O Palmeiras vai ter que abrir os cofres e muito para tentar uma reposição ou você entende que não? O time, na mão do Abel, ele vai conseguir performar mesmo sem esse garoto fenômeno? Está mutado. Desculpa, realmente, esses lápis da pandemia. Olha, pergunta difícil, Marco. Eu acho que, evidentemente, o caminho mais fácil é contratar. Você vê, o Soares contratou, olha o impacto que deu no ano passado. Agora você vê que o Grêmio foi lá e repôs. Não estou falando em qualidade, em equivalência, mas foi lá, pegou o Diego Costa e campeão gaúcho. Você vê, o próprio São Paulo que contratou, Lucas Moura, não sei o quê, performou. então eu acho que o caminho para o Palmeiras enfrentar um Flamengo que tem um elenco bizarramente qualificado em termos de relação aos rivais, eu acho que sim, era melhor que o Palmeiras repusesse. Não dá para falar a altura porque um jogador como o Henrique não se repõe assim nem com milhões de reais. acho que é um jogador jovem que o potencial a gente só está identificando o início, onde ele vai parar a gente não sabe ainda, então acho que ele tem um crescimento exponencial ainda para ser feito, mas o Palmeiras pode sim. Mas é aquela coisa, o Abel também tem uma curva de colocar os jogadores, como você mesmo falou do Flaco Lopes. Tem outros meninos da base surgindo, tem o Luiz Henrique, tem o Estevam, aí tem as contratações agora, eu sei que não são da mesma posição, mas tem o que jogou no Flamengo, perdão, está fugindo o nome dele, o Lázaro, tem o Lázaro, tem o Aníbal que chegou também, tem o cara lá do Romulo, do Novo Horizontino, enfim, ele vai montando. Agora, centroavante, centroavante, acho que ele só tem de boa opção o Flaco. E aí é o Breno Lopes, aquilo que a gente já conhece, que ele vai entregar em algum jogo ou outro e tal, mas eu acho que para encarar um Flamengo estelar, como vem o Flamengo esse ano e mais, o Flamengo não é só estelar no campo, é na Casamata, é no banco de reservas que tem agora um treinador experientíssimo, ganhador, que é o Tite, que a gente sabe como ele é regular, os times dele são regulares, vão sempre buscar ali a vitória e são competitivos, então eu acho que vai ser o grande desafio do Palmeiras. eu já estou apostando que vai ser a grande disputa desse ano, de novamente, parece uma obviedade, mas é aquilo que a gente falou, são obviedades que os números infelizmente não nos permitem fugir, que vai ser uma disputa na minha visão no Brasileirão entre Palmeiras e Flamengo. Galo, para ti eu pergunto sobre o Santos, o Santos está na Série B, o Santos reconstruiu seu time com o presidente Marcelo Teixeira que voltou ao Santos depois daquele horror que foram as últimas temporadas lá do time da Vila Belmiro, faz essa reconstrução, chega à final do Campeonato Paulista, ganha o primeiro jogo e aí acaba perdendo para esse Palmeiras que fez o mesmo com o São Paulo, fez o mesmo com o Água Santa. Então, aí concordando com o Alê na questão da obviedade, o natural era que o Palmeiras conseguisse e o Palmeiras conseguiu. Mas Galo, o Santos, eu sei que ninguém festeja o Miss Simpatia ou a menção honrosa, mas o Santos merece uma baita menção honrosa, um time reconstruído que chega na final. Com certeza, eu acho que a torcida Santista tem que ficar feliz sim com o seu time nesse começo de temporada porque a gente não pode querer falar palavras bonitas agora depois dos resultados falando não, isso iria acontecer. Lá atrás pouquíssimos colocavam o Santos como um candidato ao título do Paulistão. O Santos foi no mercado contratou vários jogadores. Eu falei em outros programas aqui que o Santos ele me impressiona mas de uma forma positiva porque quando começou a contratar eu falei caramba, o Santos está meio faceiro no negócio. Por quê? Estava contratando jogadores de Série A para jogar Série B e a gente sabe a gente fala muito sobre isso que Série B é muito diferente de Série A. Tem jogadores que são jogadores de nome para Série B a gente sabe que isso funciona a Série B é um jogo mais pegado um jogo mais parte física então o Santos ele acaba surpreendendo mas de uma forma muito positiva então por isso que o torcedor Santista tem que ficar muito feliz confiante e otimista para essa Série B porque o Santos ele performou performou bem hoje no jogo contra o Palmeiras nessa final não fez feio perdeu o jogo mas jogou para frente não deixou de não atacar então para mim é uma surpresa uma surpresa muito positiva e eu volto a reforçar o torcedor Santista tem que estar feliz faceiro e muito confiante para essa Série B porque eu acho que tem uma coisa que é o propósito do ano o projeto do ano e o que foi possível fazer até agora para o projeto do Santos eu acho que o Santos está muito bem encaminhado para jogar a Série B uma Série B diferente da Série B passada ou da retrasada que tinham muitos times com muita tradição com muita camisa e tal essa é uma Série B diferente tem só o Santos como aquele gigante que está lá e aí talvez Alê e aí é nisso que eu quero te colocar na conversa se a gente pensasse em hoje especificamente hoje o técnico do Santos deveria ser outro porque a característica do técnico do Santos não é uma característica de um time com alternativas de um time com plano B com plano C com plano D não é essa a característica então tentando dissociar o raciocínio inteiro para o jogo de hoje talvez um outro técnico pudesse fazer uma frente maior agora para o ano está tudo bem o Santos vai subir acho que vai fazer uma Série B sem maiores solavancos ou franco agora para hoje fica aquela duvidazinha e se fosse um cara mais corajoso se fosse alguém mais soltinho hein Alê é podia ser mas também podia ser um Rogério Sene que toma de 5 né desculpa Rogério Sene eu tenho lugar de falar para falar mas enfim podia ser um pardal enfim que fosse lá assim vamos falar Guardiola também já foi pardal em final de Champions League e tomou um vareio lá na 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 final da Liga dos Campeões então você vê que até o Gênius tem dias dias infelizes de melhor era melhor ter ficado em casa mas o que eu ia falar Marco nesse sentido é no que inclusive pontuou um pouco do que o Galo fala né porque longe de mim aqui falado sobre a dor do Santista né mas o Rodolfo né nosso colega lá do Futebol Teco já tinha falado falou ó não tem esse negócio de troféu jogar de igual pra igual a gente queria a taça e aí talvez de fato faltou esse treinador mais ousado o que eu acho é que acho que não fica só na conta do Carine né como eu falei é muito difícil jogar naquele estádio com aquela pressão com um time que tem uma alma guerreira e que tá muito acostumado a jogar decisões então e foi um pouco do que eu falei antes o Santos na minha visão teria que fazer a partida perfeita e não fez talvez se não tivesse tomado um gol ainda no primeiro tempo tivesse aumentado um pouco o nervosismo ao Viverde né porque tava precisando buscar o resultado e dali sobrasse uma bola ali no contra-ataque que de fato tivesse se apresentado a chance de matar o jogo e aí com 2x0 no confronto seria muito difícil tirar do Santos mas é o que você falou eu acho que o Santos tá com um ano muito mais promissor do que terminou ano passado eu de fato não tinha esperança sim não é que é esperança né mas eu acho que é era muito difícil ver o Santos reagir porque o ano como terminou ano passado foi muito cruel né uma camisa muito pesada que nunca havia caído no futebol no campeonato brasileiro então eu acho que pra esse tipo de time é muito mais difícil é muito mais difícil regressar né ver o quanto tempo demorou o Cruzeiro pra voltar né enfim mas deu assim a sorte né a sorte e a acho que contou com a felicidade de ter um presidente muito experiente um cara muito experiente de bastidores né teve nota aquela coisa tal não sei o que hoje não adiantou muito porque o bar foi contra o Santos mas o Marcelo Teixeira é um dos grandes dirigentes da história do futebol brasileiro né transformou um time que estava se apequenando né num cenário nacional em bicampeão brasileiro vice-campeão da Libertadores e que permitiu que surgisse nomes como Robinho Neymar enfim Gabriel Barbosa enfim né Rodrigo então você vê que hoje né o Santos ele é muito maior com a presença do Ricardo Teixeira do que era nas últimas gestões é isso esse o campeonato paulista e assim o galo velho me permite eu preciso fazer isso senão não vou dormir tranquilo ainda no estado de São Paulo mas não na final do campeonato paulista quem está nos vendo vai entender e vai permitir esse pequeno parênteses essa pequena licença poética para falar do São Paulo Futebol Clube que é o time do Ale defina Ale a frase do professor Tiago Carpino quanto mais tempo sem ganhar você está mais perto da vitória e quanto mais tempo sem perder você está perto da derrota olha eu já tinha falado nas nossas outras nos nossos outros episódios do Bom Dia de que o Carpini se não fizesse quatro pontos nas duas primeiras partidas da Libertadores cairia e eu mantenho meu vacínio porque nós temos um jogo nessa semana né contra o o Cobressal na quarta-feira 21 e 30 e o São Paulo quarta-feira de Morumbi que é das coisas mais legais que tem no futebol brasileiro quarta-feira de Morumbi na Libertadores as noites de Libertadores no Morumbi são uma coisa espetacular você falou até arrepiei aqui é o seguinte então eu acho o seguinte acho não tenho certeza se o São Paulo não fizer uma noite de Tele Santana com aquelas trocas de passe maravilhosas se o Rames do Rodrigues não fizer chover no Morumbi enfim e o Carpini ganhar algumas partidas ele cai amanhã cai amanhã cai na quarta-feira mesmo se o São Paulo não ganhar evidentemente ele já cai logo em seguida mas eu acho que se mesmo se a vitória não for convincente e aí nós já temos no final de semana a estreia do Brasileirão se não me engano contra o Fortaleza também no Morumbi e aí o segundo jogo é contra o Flamengo fora o Flamengo fora tem uma 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 como é que eu posso dizer tem uma aura negativa aí para os treinadores do São Paulo foi num jogo contra o Flamengo fora uma derrota para o Flamengo fora e o Rogério caiu a primeira vez na primeira passagem dele como treinador de São Paulo enfim uma coincidência pode dizer coisa alguma nesse sentido mas eu acho que o trabalho do Carpini está por um fio ele está perdido ele assim cada vez mais desconfortável na cadeira de treinador de São Paulo e eu acho que é difícil que ele consiga só se ele provar que realmente ele consegue renascer das cinzas e mostrar que é um treinador que consegue aprender muito rápido em três semanas de trabalho ele desaprendeu óbvio teve todas as questões das lesões não vamos voltar aqui a falar desse assunto mas eu acho que o Carpini vai ter uma passagem breve pelo São Paulo futebol eu acho também que ele é o técnico brasileiro do início de Libertadores e início de brasileiro que está com a maior pressão sem dúvida alguma Galo vamos para o Rio de Janeiro Galo Rio de Janeiro Rio de Janeiro que teve o Flamengo como campeão seu legítimo campeão Cris e Nagavia hoje ganhou só de 1 a 0 mas ganhou o primeiro jogo de 3 a 0 Flamengo que fez a final contra o glorioso Nova Iguaçu que fez um campeonato carioca sensacional eliminou o Vasco e o Flamengo que já não ganhava há duas temporadas há dois anos ele não ganhava o campeonato carioca voltou a ganhar gol do Bruno Henrique que o Tite voltou a escalar o Bruno Henrique pois é né impressionante Galo o Alê já apontou inclusive no nosso episódio anterior que ele aposta muito em Flamengo e Palmeiras grande novidade dos últimos anos eu quero saber gênio é gênio esse vaticínio aí gênio a sua opinião Galo sobre o Flamengo com esses jogadores e roubando mais uma vez o que disse o Alexandre Salvador com esse jockey com esse técnico vencedor será que é o ano perfeito pro Flamengo de novo Galo o que que eu vou te dizer com toda certeza é perfeito porque tá com dinheiro tá com plantel tá com baita treinador tem uma baita torcida tá voltando a performar bem e eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai brigar por títulos e títulos importantes nesse ano porque são jogadores assim que fazem inveja a qualquer clube a qualquer time não tem um jogador no plantel do Flamengo que o torcedor apaixonado não diria poxa eu quero o o o o Pedro no meu time eu quero tem vários jogadores ali o Everton Cebolinha eu quero o Tite eu quero o Arrasca aí a gente vai citar Fabrício Bruno então cara quero o De La Cruz não tem Galo e Aleda não tem como não elogiar o Flamengo e o elogiar o Flamengo é porque tá performando bem tá com dinheiro e tá com tudo isso aí que a gente tá vendo nos jogos então claro que vai ter uma tá tá numa crescente interessante e a dúvida e a e a eu não sei não vou dizer a dúvida mas as as perspectivas ou melhor a situação que a gente fica assim por gostar por ser apaixonado por futebol até onde esse Flamengo pode chegar porque tá crescendo e cada vez vai ganhando vai crescendo então com toda certeza vai brigar por títulos importantíssimos nesse ano de 2024 é acho como eu já disse aqui numa outra edição nossa que pro campeonato brasileiro eu vejo que a Copa América vai fazer o campeonato ficar ficar mais embolado porque eu tava eu tava eu 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 investi um tempo da minha vida fazendo esse essa pequena pesquisa Flamengo vai ser desmontado o Atlético Mineiro pode ser desmontado eu eu digo assim o desmontado é de perder peças importantíssimas Flamengo Palmeiras Galo Internacional São Paulo e o Grêmio esses seis times esses seis times eles vão ter pelo menos quatro ou cinco jogadores convocados então é muita coisa o Flamengo pode ter sete oito nove jogadores convocados né a gente agora já que a gente tá vendo os lances aí pensando friamente tá é Fabrício e Ayrton Lucas são dois da defesa só que o reserva do Ayrton Lucas é o Vinha o Vinha também vai então já são três Pulgar quatro Bela Cruz cinco Arrascaeta seis Pedro sete que o Pedro pode ir Cebolinha tá gastando a bola oito pelo menos merece ser olhado então aí já são oito jogadores e de repente posso até tá esquecendo de algum outro mas oito jogadores é muita coisa mesmo que você tenha um grupo qualificado de vinte você perde oito é muita coisa aí a gente vai lá você sabe que fala você sabe que hoje nós estamos jogando por música né telepatia que eu ia apontar justamente esse problema né que é a Copa América que pode ser esse o grande a grande pedra no sapato CD eu acho que isso você aqui de novo tá chativo eu acho que o Flamengo só perde pra ele mesmo como foi o ano passado todas as confusões que tivemos sampaoli mordida na viguilha e jogador se socando enfim todas aquelas coisas mas o Flamengo esse ano só perde pra isso pros problemas internos que não sei se o Tite vai ter ele geralmente é um cara muito bom dessa gestão de bastidor né e acho que ele teve uma pós-graduação um doutorado disso na CBF né mas ele também só perde pra isso pros desfalques da Copa América que perde por nove rodadas e aí pode ser que um time encaixadinho que vai lá e começa a conquistar pontos como foi no ano passado foi o Palmeiras foi o Grêmio enfim um Botafogo sem ser Botafogo final enfim um time que surpreenda aí nessa nessa temporada que sempre há essa possibilidade pode rivalizar com o Flamengo aí chega naquele naquela cabeça a cabeça que aí né enfim obviamente a pressão o nervosismo ele começa a cantar e quem sabe também o Flamengo não vai estar disputando outras finais né Libertadores Copa do Brasil e aí aquela coisa de você ter que dividir o foco e às vezes não ganha nada ou pode ser a reedição da musiquinha impublicável pra esse horário que é quando eles ganharam Libertadores Brasileiro e Carioca você pode até imaginar você Marco você Foma o que rima com Carioca não vou falar não fiquem tranquilos não tranquilo mas a a gente vai bater na mesma tecla e eu acredito que vocês vão concordar comigo em relação a você ter o plantel né eu acho que na minha opinião não terá com todo com todo todo o respeito ao Botafogo não terá um time que não está nas primeiras prateleiras na primeira prateleira nas três cinco primeiras prateleiras ali que vá surpreender um brasileiro como foi o Botafogo né em 30 rodadas ali enfim é performando bem eu acho que o fato de que o o fato de que o Botafogo performou bem no ano passado no começo do brasileiro e conseguiu levar até uma boa parte do campeonato eu acho que Palmeiras Atlético Mineiro o próprio Inter o próprio Flamengo esses times estão mais ligados também não vão deixar que isso aconteça na minha opinião porque são equipes que tem dinheiro são equipes que o Palmeiras o Flamengo são equipes que sempre se reforçam bem tem elenco forte então eu acredito que não vão deixar que isso aconteça né então pra gente ver como é importantíssimo né um bom elenco ter 30 jogadores ter 28 jogadores ter 35 jogadores que possam tá performando e fazendo a diferença nos jogos decisivos e isso o Flamengo tem de sobra é impressionante então o Rio de Janeiro Flamengo campeão depois de dois anos como tá aí na nossa tarde após dois anos Flamengo volta a ser campeão carioca com o Tite que agora é campeão no Rio Grande do Sul com Grêmio, Inter e Caxias é campeão em São Paulo com o Corinthians e é campeão no Rio de Janeiro com o Flamengo é mais um daqueles técnicos né que andaram pelo Brasil e que ganharam em todos os estados que acabaram trabalhando falta pro Tite o título em Minas que ele já trabalhou no Galo mas já declarou também que um dia vai voltar pro Galo porque ele disse que não ficou nada satisfeito com o desempenho dele lá e não é assim não era ele né mas tipo assim ele começou aquele ano que não foi bom e tal então ele disse que quer voltar pra escrever outra história falando em Galo a gente já pula pro campeonato lá das Minas Gerais né o primeiro jogo o Galo ganhando de 2 a 0 cedeu o empate pro Cruzeiro na Arena MRV lotada de torcedores do Galo aí pelo regulamento do Mineiro o Cruzeiro poderia só empatar o jogo mais um empate o Cruzeiro era o time campeão mas aí acontece o que muita gente esperava que aconteceria pelo Galo ser melhor e a palavra que o FOMA usou grupo plantel possa procurar o sinônimo que você quiser o Galo tem um timaço sim o Galo tem jogadores para as posições do plural alternativas legais e hoje isso entrou em campo não sei se essa é a impressão que vocês têm mas a gente olhando os 11 que saíram e à medida que o Milito mexia e à medida que o Cruzeiro mexia a diferença ficava muito grande gritante a gente bota Vargas bota Gustavo escarta Vargas não tá numa boa fase mas é o Vargas é o cara que incomoda não vai tremer e se você pegar os jogadores que entraram com todo o respeito do Cruzeiro não fazia frente o papagaio joga no Cruzeiro o papagaio joga no Cruzeiro o cara eu esqueci o primeiro doido dele mas o segundo é gasolina Wesley Wesley é gasolina Wesley é gasolina agora Marco e Alê que golaço do Atlético essa cabeçada o cara foi muito consciente o cara sabia o que ele tava fazendo ele não cabeçou pro cabecear ele encobriu o Rafael de uma forma absurda e o que eu queria falar pra vocês com todo respeito com todo respeito ao regulamento do Campeonato Mineiro poxa numa final empate dá vantagem pro Cruzeiro pro melhor companhia é uma coisa que fica meio não né tinha que ser pênalti poxa é pênalti 2x2 empatou 1x1 2x2 vamos pros pênalti deixa o bicho pegar mas enfim mas assim mas ó eu vou dar meus dois centavos aqui vou ter que falar vou também ser polêmico que eu vou ficar em cima do muro que amarelada do senhor Cruzeiro né 1x0 você fura a bola por mais que tinha um celular o gol do Cruzeiro foi aos 6 minutos do segundo tempo cara você não pode perder um jogo que você tá com uma vantagem de dois gols sobre o rival com regulamento debaixo do braço pra mim foi óbvio tem a questão da diferença de elenco porque de novo como em São Paulo e como no Rio na minha visão o Galo tem a obrigação de ser campeão campeão estadual tem a obrigação de ser campeão mineiro por conta da força do seu elenco etc das peças que tem né e aí tem todas as questões né fez uma primeira fase ruim com o Filipão cai o Filipão traz o Milito ou seja um cara que ainda tá se adaptando tudo bem que o Milito tomou uma paulada lá um empate difícil no primeiro jogo mas fez foi o único brasileiro a estrear com vitória na Libertadores já contra o Caracas então você vê que já alguma coisa já tá melhorando e aí eu acho que o Cruzeiro amarelou né tomou esse gol como bem falou o Galo coisa de craque né quem sabe muito de bola né de tirar ali do Rafael não sei se o Galo ainda tem alguma opinião se era pro Rafael estar debaixo da trave se ele hesitou não tinha o que fazer ali não dá não dá não dá pelo fato do próprio lançamento do jogador do Atlético do Atlético Mineiro se o Rafael ficar dentro do gol fica uma coisa muito esquisita porque talvez é uma bola mais longa que ele poderia ter saído se ele tá dentro do gol ele não consegue chegar e aí o erro ele é gritante e aí a falha ela é gritante todo mundo vai perceber a falha do Rafael ali não tinha o que fazer e me lembrou um gol da Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil acho que foi até no estágio do Internacional claro eu não lembro quem foi o jogador mas ele faz o gol consciente de cabeça ali encobrindo o goleiro é o do Peixinho ou não? Van Persia é isso aí? é o do Van Persia isso Peixinho esse gol foi em Salvador é o golaço e eu tava no estádio aquilo lá foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na vida foi em Salvador não foi no estádio do não foi no Beira Rio mas o que eu quero acho que foi na primeira rodada não foi Alê? primeira rodada foi na primeira rodada mas o que eu quero reforçar aqui é é é o fato de que o jogador estava consciente do que estava fazendo então foi um belo gol e eu concordo com a lei em relação a o Cruzeiro amarelou por quê? a gente falou no começo do programa a torcida única tinha 40 mil cruzeirenses ali 60 mil 60 mil cruzeirenses então é muita coisa você ganhando de 1 a 0 você estando com dois resultados que é a vitória e o empate e você ganhando o jogo conseguir ou melhor deixar o adversário virar é uma situação assim que realmente pra mim também eu concordo com a lei a Mara era boa e a chance estava aí exato e era a chance do Cruzeiro conquistar algo esse ano óbvio tem a disputa aí da Sul-Americana tem a Copa do Brasil mas com esse elenco que a gente falou aqui é um elenco limitado enfim o gol foi do Matheus Vital gente Matheus Vital lembra dele? sim Matheus Vital ainda está dando alguns frutos ali estão tirando leite de jogadores que ou estão esquecidos mas é um elenco comparado se você for botar ali no 11 contra 11 o Galo deve ganhar quase que de goleada e também como o Marco falou Alê acho que para a gente fazer um exercício rápido só também para deixar claro a diferença do elenco do Galo para o do Cruzeiro vamos pensar naquela figura do Clube dos 13 os que estão na Série A e tal só para a gente ver a posição do Cruzeiro nos elencos principais elencos do Brasil Flamengo o elenco é melhor Fluminense o elenco é melhor aí já são dois Palmeiras o elenco é melhor São Paulo o elenco é melhor aí já temos quatro e esses quatro indiscutíveis em relação ao Cruzeiro dois do Rio dois de São Paulo os dois de Porto Alegre são melhores aí já temos seis times o Galo é melhor são sete times é aí ainda a gente pode botar a Fortaleza e pode botar o Bahia nesse bololô então o Cruzeiro hoje ele é tipo primeira página com esforço no Campeonato Brasileiro eu confesso eu confesso para vocês que eu ia levantar essa pergunta e essa questão em relação a isso o Cruzeiro tem que abrir o olho porque não vem performando bem para uma Série A é pouco na minha opinião é pouco é pouco é pouco Galo concordo contigo mas são as limitações que foi a terra arrasada que o pessoal da gestão lá do Wagner Pires de Sá deixou para o clube enfim eu acho que o Ronaldo como eu falei está tirando leite de pedra eu acho que nessa decisão a gente fala tanto que clássico tem uma história particular etc e tal enfim de ter empatado buscado aquele jogo é como como foi assim é uma campanha na minha cabeça de campeão o time vai lá está tomando um coco 2x0 contra os caras na casa deles vai lá e busca 2x2 porra espetacular vai na sua casa com a tua torcida faz 1x0 porra como é que ele perde esse título eu não consigo entender assim óbvio por mais que o outro adversário fosse mais forte mas ainda você tem a vantagem de não ter a torcida adversária no teu cangote ali pô você está com tudo a teu favor né queria depois eu ouvir qual que enfim pessoal de Minas aí nós temos o nosso parceiro Samuel Venâncio assim qual que é a opinião dele para explicar essa perda de título aí do Cruzeiro é porque o Cruzeiro Alê o Cruzeiro ele não fez o que quase todos os times grandes conseguem fazer que é deixar o clássico completamente parelho pela história pelo pela questão anímica o Cruzeiro não fez isso ele fez no primeiro jogo tirando da cartola aqueles dois gols e o empate só que no segundo jogo foi exatamente o jogo como se não fosse um clássico e fosse um jogo de um time melhor quanto um time pior foi isso que aconteceu não teve uma luta mesmo quando o Galo começa a virar o jogo não tem uma luta eles não ficam na trocação o Galo continuava tomando conta do jogo então ele justo no jogo que era mais importante justo no jogo que o Cruzeiro tinha que ser Cruzeiro contra o Galo dois times de mesmo tamanho o Cruzeiro não conseguiu e o Galo é o campeão pela quinta vez é um pentacampeonato desta vez dessa sequência do Galo o Galo do Hulk o Hulk mais uma vez foi importante o Galo do Paulinho o Cruzeiro ganha o título desde 2019 desde a derrocada ali no ano que tudo ruiu lá para a Raposa e o Galo até como a gente estava fazendo uma espécie de projeção para o Brasileirão que começa semana que vem já a gente tem o Galo tem Paulinho e Hulk essa dupla é das melhores do Brasileirão das melhores do Brasileirão agora que eles estão entrosados então tem Paulinho e Hulk a curiosidade o Milito nunca tinha conquistado nada na vida dele e hoje está em algum bar lá na Savasse enchendo a cara merecidamente ele finalmente virou campeão só que nesse elenco você tem o Scarpa que ainda tem que se adaptar mas hoje foi decisivo o Gustavo Scarpa esse time tem o Arana que voltou a jogar bem futebol impressionante esse time tem o Otávio que é um volante que eu gosto muito sempre gostei até antes dele ir para fora do Brasil voltou então o Galo é sim um time citando as prateleiras do Galo velho Jackson esse está lá teoricamente nas prateleiras lá de cima né Galo isso aí e uma curiosidade que eu vi no jogo eu não sei se é por lesão se é por alguma situação que está acertando contra o time mas o Edenil estava fora estava fora para mim um bom jogador o Patrick tem as suas limitações mas é um jogador bastante guerreiro vai briga também é que a torcida não quer ver a cara deles Galo isso eu estou sabendo eu estou sabendo mas o que eu quero te dizer é que assim o plantel são dois jogadores que com a cabeça boa performam bem então são jogadores que ainda estão no plantel do Atlético Mineiro então com toda certeza se você botar ali é gritante a diferença está muito gritante a diferença e eu garanto para vocês o seguinte que lá em Dayatuba lá no letreiro da cidade vai ter bolacha porque na minha terra é bolacha com leite condensado do Gustavo Scarpa rapaz vai lá comer ele tem ele tem essa ele tem essa ele tem essa tradição né é levanta a taça vai para o letreiro da cidade comer leite condensado com bolacha maravilhoso boa está no mudo ixi Marco você está no mudo não 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 ouvimos você vou tocando aqui enquanto o Marco tenta falando aqui diretor vamos ver o que ele está cantando uma moda está cantando vou cantar uma moda voltei voltei voltou aí não não eu fiz eu fiz eu fiz fiz bobagem aqui sem querer sem querer me atrapalhei me atrapalhei me atrapalhei acontece lá da minha casa tem uma tem uma balada aqui tem um show do jeito moleque eu já fechei a janela eu fiz tudo mas as as músicas elas estão entrando aqui daí me atrapalhei me atrapalhei mas agora pulando das Minas Gerais para o Rio Grande do Sul minha terra e terra do Galo Velho Jackson Fulman que teve uma final que não teve o Internacional a gente já citou o Inter algumas vezes esse ano e aí eu queria saber de vocês antes até da gente falar sobre o jogo especificamente que é um jogo entre Grêmio e Juventude não é um Grenal que deu fim ao campeonato Gaúcho depois a gente vai falar se o Internacional é uma decepção nesse início pelo investimento e pela teoria se a gente olhar as contratações do Internacional a janela do Inter ela foi muito promissora só que o Inter mais uma vez não chegou e o Grêmio conquistou o sétimo título seguido algo que ele tinha conseguido lá nos anos 60 em 68 ele fechou essa sequência de 7 agora ele faz essa sequência de novo sendo que o Renato é responsável por 5 desses 7 e o Diego Costa acabou virando ele que chegou no meio do campeonato foi o artilheiro jogou 6 partidas 7 partidas 6 gols o Diego Costa que chegou para substituir o Soares acabou sendo o nome dessa campanha Galo ganhou o melhor já que o Internacional não teve a competência para chegar na final ganhou o melhor Galo não dá para aqui não dá para eu eu confesso assim que eu estava com o coração muito dividido porque eu tenho um carinho muito grande pelo Grêmio um carinho gigantesco pelo Juventude fui formado no Juventude Alain Rocha jogando capitão da equipe Juventude sai na frente Juventude bem organizado é muito importante a gente falar em relação a isso Roger está organizando muito bem o Juventude a sua formação os seus jogadores o seu sistema e o Juventude acabou saindo na frente logo no começo do jogo e aí uma falta de atenção também qualidade muito grande do Grêmio mas eu vi algumas faltas de atenções também dos jogadores do Juventude o Grêmio acabou empatando e aí sim virando o jogo mas sim ganhou o melhor até porque o Grêmio sabia da importância desse sétimo título seguido para a sua história para a sua torcida então ganhou o melhor mas o Juventude jogou bonito não deixou a desejar tanto na semifinal quanto o Internacional que acabou tirando o Internacional o primeiro jogo lá no Jacone jogou muito bem também jogou de igual para igual e aí no comecinho do jogo ali também jogou de igual para igual até uns 25 26 do primeiro tempo está vindo muito bem mas algo em seguida o Grêmio acabou empatando e virando mas aí Galo e Alê quando a gente falou do Cruzeiro que o Cruzeiro tem que abrir o olho por que eu falo isso Juventude subiu da Série B para a Série A e é um time que vai ser muito chato de jogar contra o Juventude principalmente lá no Alfredo Jacone porque é um time muito bem organizado então esse ano na minha opinião não vai ter time bobo na Série A não vai ter time que vai dizer esse time só vai passear ou melhor esse time só vai tomar só vai tomar pau digamos assim na Série A não vai ter porque os times não são bobos os atletas eles estão conseguindo entender o mais rápido como é a leitura da Série A do seu time enfim então o Juventude na minha opinião fez um bom começo de campeonato gaúcho mas venceu o melhor sim que foi o Grêmio e não deixou nada a desejar e ainda sobre aquela nossa projeção já falando de campeonato brasileiro e citando a maldita barra bendita da Copa América o Grêmio tem o Vila Sante que é titular da seleção paraguaia tem o Soteudo que é da seleção venezuelana tem o Carbagio que está lesionado então não deve ser convocado para a seleção uruguaia só que o Cristaldo ele se naturalizou paraguaio e ele deve ser convocado para a Copa América então o Grêmio vai perder o meio campo inteiro para essas nove rodadas e tem jogadores que podem estar também pintando é lógico que é um pouco mais difícil mas que já vestindo a camisa das suas seleções que é o caso do próprio Kahneman também que é um jogador novo então a perda pode ser grande também para o Grêmio é mais um desses aí e aí indo até não é o Ju mas é o Inter o Internacional tem Borré que vai ser convocado o Internacional tem Enervalência que vai ser convocado Rocher o Rocher vai perder o goleiraço que o Inter tem então a gente já está projetando por que já mas Marco por que vocês estão falando porque todo mundo vai perder nove rodadas então daqui a pouco um outro time que não está perdendo ninguém se ele estiver acertadinho esse campeonato brasileiro promete muita emoção de novo basicamente pela bagunça do nosso calendário que coloca uma Copa América com nove rodadas desfalcando os principais times brasileiros então vou fazer uma pergunta aos colegas gaúchos daqui do nosso fórum esse não vai ser o ano que nós vamos ver um time gaúcho levantando a taça de campeão do brasileiro por exemplo vocês acham difícil que isso vai acontecer? Valeu eu acho pouco provável de novo vale lembrar para quem é gaúcho como a gente desde a chegada da fórmula dos pontos corridos o Rio Grande do Sul foi vice-campeão várias vezes mais do que uma vez Grêmio e Inter mas nunca foi campeão o que é eu como gaúcho tenho o lugar de fala é um absurdo que Grêmio e Internacional nunca tenham conquistado o campeonato brasileiro no ponto corrido e o Internacional ele é hoje o gigante há mais tempo sem ganhar um título nacional ele foi campeão em 79 pela última vez por isso que o Inter fez todo esse investimento o presidente fala abertamente são 38 finais eu estava até participando de um programa da Rádio Gaúcha quinta-feira passada ou quarta e eu disse é muita pressão para os jogadores o cara falar que são 38 decisões e tal o campeonato brasileiro é muito difícil no ano passado tinha um campeão faltando oito rodadas e o campeão foi outro e se a gente levar em consideração a arbitragem poderia ser um outro ainda então é muito louco o campeonato brasileiro não dá para você jogar pressão em cima dos caras 38 rodadas vamos ganhar vamos ganhar acho muito difícil acho pouco provável eu não colocaria o time gaúcho como favorito não colocaria eu coloco o Flamengo o Palmeiras e mais um que eu não sei ainda qual é se eu coloco na luta o Galo se eu coloco na luta o São Paulo mas eu acho que de saída não dá para a gente cravar por causa também da maldita bendita Copa América que ela vai destruir o Inter que se reforçou pegou o dinheiro da Liga Forte e se reforçou mas ele vai ser destruído ele perde Rocher perde Valença perde Borré só isso só isso e é interessante você tocar no assunto Galo em relação à pressão dos jogadores porque como você citou o presidente do Inter todo tempo falando que são 38 finais e eu acho que o exemplo e até digamos assim até uma lição em relação a isso para a diretoria do Internacional é o Campeonato Gaúcho vamos vencer o Campeonato Gaúcho precisamos vencer o Campeonato Gaúcho não deu certo agora você vai continuar nessa batida com esse papo plantel o Inter tem isso é nítido isso é indiscutível talvez no mano a mano se a gente tivesse tempo a gente não vai fazer isso talvez no mano a mano seja melhor que o do Grêmio no mano a mano se a gente fizer 20 contra 20 20 contra 20 é provável que o Internacional ganhe mas isso é teoria obviamente então não dá eu concordo com o Galo essa questão que estão jogando no Inter eu sei que ele tem que ser pressionado porque ele não ganha faz muito tempo o Gaúcho não ganha sete anos lá que só tem dois isso é um negócio do tamanho do Pão de Açúcar não dá pra passar sete anos sem ganhar um campeonato mas enfim então é muita pressão de fato muita pressão e o Grêmio sétima vez campeão agora tenta no ano que vem igualar o Internacional porque o Inter já foi opta quando o Grêmio faz esse hepta que acaba em 68 o Inter começa uma sequência de opta que também tem a coincidência do que eles chamam de Era Beira Rio que é quando o Beira Rio é inaugurado e aí vem aquele time que tinha Falcão aquela geração sensacional do Inter que também vira tricampeã brasileira de futebol lá nos anos 70 mas o Grêmio é o campeão o Renato ganhou mais uma vez parabéns pra ele pra quem não gosta é um prato cheio mas ele é bom ele é muito bom e teve uma flauta como vocês gostam de dizer lá no sul dele com o Diego ele falou não o Diego é um cara malandro você acha que esses caras desaprendem a jogar futebol pô é isso né a gente tava tudo dizendo que o Diego Costa tava acabado tá aí ó o cara se prepara aí que vai ter muita gente tomando gol do Diego Costa no Brasileirão não também acho e ele né ele disse uma coisa quando ele chegou Alê que é eu preciso de uma pré-temporada que eu não tive eu joguei no Galo sem pré-temporada joguei no Botafogo sem pré-temporada aí ele pediu e até agora performou claro o que é o nível de campeonato gaúcho a gente sabe né mas vem aí a Libertador a gente vai ver como é que ele vai ser e concordo com o Alexandre Salvador muita gente vai tomar gol do Diego Costa pro campeonato brasileiro não tenho dúvida nenhuma porque ele é ele é um centroavante ele é um centroavante na cadeira de identidade dele e o Renato é um cara que consegue recuperar muito bem esses jogadores né e o jogador que vem pro Grêmio e não está numa boa fase como o Diego Costa pediu uma uma preparação a mais digamos assim uma um trabalho mais a fundo digamos assim mais físico ele também entende que o Renato é um cara que consegue recuperar jogadores e o Renato é um cara que sempre dá aquela confiança e o Diego Costa são sete jogos como você citou são seis gols fica aquela situação fica aquela curiosidade o Grêmio fez os gols muito perto o Grêmio empata acho que aos 41 dois minutos e depois e o Diego ele está nos dois gols e está no terceiro também então é é outro nível de jogador o Renato sempre fala o cara não ficou na Europa esse tempão todo por acaso a gente até falou numa outra edição se a gente for fazer o currículo do centroavantes que jogam a liga brasileira nesse momento talvez o dele seja o maior se a gente pegar o currículo global ah claro ah pô enfim mas no global talvez ele seja então o Grêmio é o campeão e vamos para o estado que tem um time milionário que tem um time que contratou estrelas do futebol brasileiro tem um time pré-temporada internacional pré-temporada passando frio e foi esse foi esse foi esse pro seu maior rival Alexandre Salvador o você que tem lugar de fala para assuntos de Rogério Ceni o que aconteceu na Bahia olha Marco aconteceu o que acontece sempre quando um time vence a primeira partida da decisão eu estava vendo as estatísticas aqui nunca o time que perdeu o primeiro jogo do final do Baianão perdeu o título não levantou a taça então vitória com empate levantou a taça em plena fonte nova e o Rogério Ceni mais uma vez eu não consegui ver eu queria ver a entrevista aqui do Rogério Ceni pós-jogo porque elas geralmente são um poço de sinceridade e também um pouco de delírio porque da última vez ele falou que faltava jogador estava faltando o elenco mais recheado para o Bahia você vê o Vitória saiu na frente no confronto na Fonte Nova você vê estava lotado o estádio mas realmente o Bahia não conseguiu mesmo acho que como jogador a mais no campo não conseguiu bater o Vitória que é um time que está voltando para a Série A ou seja que teria todas as dificuldades toda aquela questão que a gente fala até mesmo do confronto entre Galo e Cruzeiro das disparidades você vê que nesse caso um time de fato quando teve a vantagem quando teve a chance de tomar as rédeas do confronto não abriu mão e foi matadora nesse estadual eu acho que é aquela coisa o meme lá torcedores calma o Galo estava falando de não ter a Super Série A enfim de ser um que é difícil prever quem vai cair eu acho que por conta da disparidade de elenco e também está há muito tempo sem jogar essa competição que é a elite do futebol brasileiro acho que o Vitória tem que óbvio comemorar o torcedor tem que fazer festa tem que fazer a zoação em cima do rival porque não é qualquer dia que você faz o Vitória estava um tempão sem ganhar o estadual mas eu acho que eles precisam abrir o olho e ter aquele foco nos 45 com foco na permanência da Série A eu concordo concordo eu concordo eu concordo também porque porque as contratações do Vitória são contratações que não que não animam muito o torcedor digamos assim porque são caras que são rostos jogadores que não performaram bem em outros clubes seus últimos clubes e o Vitória acaba abrindo as portas para esses jogadores então a tendência é que sim a equipe do Vitória sofra na minha opinião nesse campeonato brasileiro se continuar com essa equipe com esse plantel e agora eu estava vendo o gol do Vitória o Rogério não deve ter ficado feliz não com o goleiro Marcos porque o Marcos goleiro do Bahia ele acaba espalmando a bola para frente eu tenho certeza que o Rogério deve ter enlouquecido mas da mesma da mesma forma da mesma forma que eu falei sobre outro comentário do nosso querido Rodolfo lá do Putiboteco tomando uma com ele que ressaltou e realmente acho que a gente tem que exaltar que o Galo falou bem que o time do Vitória não tem nomes midiáticos não tem aquelas contratações que você fala pô esses caras quem talvez seja o grande destaque desse time e do time que trouxe o Vitória a Série A é o Léo Condá que aí talvez seja o Condé 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 desculpa a Arena Condá é lá em Chapecó isso aí conhece bem mas o Léo Condé realmente é realmente um dos treinadores sensação aí pelo menos desse primeiro semestre já vindo da temporada anterior consegui pegar a aspa do Rogério falando que botou a culpa na expulsão viu Marco agora a culpa do Bahia perder para o time o Bahia City perder o título para o Vitória foi a expulsão e aí difícil que coisa e também acho que vocês tocam numa coisa muito importante que é é claro que o campeonato regional é muito legal é óbvio que é muito melhor ganhar do que perder não há discussão sobre isso mas o campeonato brasileiro ele é outra competição o campeonato brasileiro pela dificuldade natural dele que tem muito time grande o que você viaja demais para jogar que você tem outras competições a dificuldade é muito maior tem um comentarista lá da nossa terra minha e do Galo Velho Alexandre que ele dizia que o gauchão era um engana-bobo e isso pode ser e isso pode ser levado para outros estados também que tem só dois times né de fato às vezes é um engana-bobo tem uma estatística ali que ela é definidora quando o Grêmio foi rebaixado a vez mais recente ele ganhou o campeonato gaúcho foi rebaixado o Internacional a mesma coisa né então é muito louco isso então não dá não dá para a gente surfar demais essa onda do campeonato regional em alguns estados porque de fato ele é um engana-bobo do bem porque agora a torcida do Vitória está festejando mas eu concordo com vocês 200% talvez nos grupos que a gente está vendo assim de longe né acho que o grupo do Vitória o grupo do Criciúma o grupo do Atlético Goianense um pouquinho melhor mas esses são ali o pessoal daquele bololô e os maiores que também se complicam né tem anos complicados eu acho eu acho que dos quatro que subiram Atlético Goianense Juventude Criciúma e Vitória na minha opinião o time que está mais organizado assim que está conseguiu na minha opinião performar um pouco melhor nesse começo de temporada é o Juventude né sim claro porque quando ele tira o Inter ele já está mostrando alguma credencial né o Campeonato Baiano não tem o terceiro time de Série A que o Campeonato Gaúcho tem então a gente essa comparação não é esdrúxula essa comparação é positiva né o Ju que está na Série A tirou o Internacional que se reforçou pra caramba então acho que tem tudo a ver isso que você falou e tanto que o Campeonato Catarinense a gente pega Crisum e Brusque já tem uma disparidade né a gente pega com todo o respeito ao Campeonato Goiano a gente tem só o Goiás que está na Série B né então não tem como você citou não tem uma terceira força uma quarta força o Vila Nova ele tem uma torcida grande mas há muito tempo ele não tem investimento não tem performance né não brilha em outras séries assim de ganhar e tal então é é complicado mesmo pra esses times que estão chegando na Série A que a pegada é outra a verdade é essa como diria Muricy a verdade é essa a pegada é outra e vocês não acham que esse e vocês não acham que esse começo de Campeonato Brasileiro se o Bahia não performar bem não tiveram resultados positivos do Rogério tirou da minha boca a pergunta que eu ia fazer pro especialista em Rogério Sene que não cara eu 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 não sei se tiver ameaçado de rebaixamento eu acho que nem lá nem aí mas aí você fala mais pela questão da gestão do futebol ser do City né exato exato é complicado né porque o Rogério no São Paulo inclusive ele foi vítima de dois fatores né vamos falar assim de não ter os jogadores com os quais ele gostaria de trabalhar né até o elenco que o Dorival pegou é um elenco que não seria necessariamente o elenco que ele gostaria de ter escolhido né não seriam as peças né a característica dos jogadores tanto é que teve um monte de jogador que ficou encostado né o David o Erisson enfim o primeiro acho que teve o Eric que foi o jogador que ele pediu que o Sene pediu não mentira sim foi o jogador que o Sene pediu só que só veio na outra temporada ou seja o Sene já não estava nem mais lá para receber esse jogador tem essa questão mas também tem a ver com o fato do Sene não ser um treinador digamos maleável na questão das ideias de jogo dele né ele tem a forma como ele gosta de jogar e ele não costuma se dobrar isso tanto é que nós tivemos que ouvir né que nesse contexto do Bahia ser um time do Grupo City né o Rogério falando que o elenco do Bahia estava fraco ainda precisava de mais veias etc e tal óbvio se você for comparar com o Flamengo e o Palmeiras é claro que o elenco do Bahia não é da mesma categoria mas eu acho que o elenco do Bahia ganhou muito em força nos últimos anos e vem crescendo proporcionalmente né não é não vai ser nunca a prioridade do Grupo City de botar aqui o Haaland o De Bruyne ou o Foden mas já está contratando jogadores que num patamar mas seria legal anteriormente dinheiro eles tem né seria legal mas eu acho que tem eu acho que tem também nesse 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 grito do Rogério Alê ele sabe para quem ele está gritando ele sabe que tem dinheiro e aí perdeu o campeonato quem tem dinheiro vai lá e coloca dinheiro na janela a gente tem uma janela meio mequetrefe agora e o Bahia vai poder contratar jogadores que estavam nos outros regionais então de repente pinta alguma coisa por aí e na janela do meio do ano eles podem se reforçar inclusive com jogadores deles mesmos porque eles tem times no mundo afora então eu acho que o Bahia exatamente então eu acho que o Bahia do meio do ano para cima ele pode ser algum time bem reforçado não sei aonde ele vai estar na tabela porque o Bahia começou o ano com sonhos bem grandes com sonhos bem grandes mas o pesadelo veio o pesadelo veio e essa é a alegria do tal do campeonato regional em Danabovo que deu ganhar o regional ainda mais de um favoritaço aí é mais delicioso a torcida do Vitória deve estar tocando terror na cidade hoje eu só tenho uma opinião um pouquinho diferente da Dolay em relação ao comando do Rogério eu acho que o Rogério por ser um cara que tem uma personalidade muito forte por falar muitas coisas assim na lata eu acho que talvez se não vir performar se não for performar bem nesse começo de temporada pode ser um risco de uma demissão na minha opinião porque a gente está citando que o Bahia é um time que é o primo rico do City que tem muita grana a gente está falando de jogadores mas daqui a pouco os caras podem virar a chave e dizer assim a gente tem dinheiro para trazer jogadores a gente também possa ter ou melhor a gente tem dinheiro também para trazer um treinador talvez o problema talvez o problema seja o treinador e não os jogadores exato eu acho que o Rogério tem que ter esse digamos assim esse cuidado talvez na própria fala outra questão outra falha digamos assim outra coisa a se trabalhar outro ponto que se critica muito do Rogério é essa relação com o elenco porque ele todo mundo diz que o Rogério é um trabalhador incansável o cara não dorme o cara não faz outra coisa a não ser falar de futebol viver o futebol viver o trabalho dele mas então a cobrança geralmente pode ser num tom acima que para o jogador de uma geração diferente enfim não só jogador acho que relações interpessoais que você não entende o jogador pode ser entre aspas mais mimado enfim diferença de gerações a gente passa isso às vezes diariamente no nosso cotidiano mas eu estou dizendo redundante diariamente no cotidiano mas enfim é uma coisa que não tem como fugir e o Rogério tem sido vítima disso também em alguns dos trabalhos dele no São Paulo pelo menos foi assim briga com os jogadores etc e tal o Marco só para apontar duas coisas que assim nessa coisa que a gente está aqui nessa ânsia de falar da final dos estaduais a gente citou o Carpinho e a sua pérola na meia da semana sabe quem citou essa pérola hoje agora há pouco nas comemorações Brasil afora a Perreira a Perreira a Perreira conversou com o Carpinho e falou o seguinte realmente não posso deixar de concordar que quanto mais ganhamos mais próximos estamos de perder essa é a verdade ele falando obviamente que ele sente que sempre tem alguém respirando no pescoço dele porque uma hora o Palmeiras não vai ganhar e ele vai ser cobrado sim olha só olha só Galo quem diria o Carpinho é o jeito e outra coisa é um jeito é um jeito inteligente é um jeito inteligente muito inteligente é uma alfinetada de uma elegância é impressionante o quanto ele foi o cara deve estar se mordendo agora é porque uma coisa é você falar quando você não ganhou a outra é quando você ganhou é o famoso cara de quem ganha não é cara de quem perde falando em mais uma cara de quem ganha vamos para o estado do Ceará que lá também lá também assim como na Bahia eu pelo menos acreditava no Fortaleza pelo que vem fazendo e o vozão do Wagner Mancini que ganha mais um título com o Ceará o vozão acaba levando para os pênaltis e ganha o campeonato Ceará olha que golaço que bucha como se diz lá no Rio Grande meu Deus do céu que chute cara é ali eu acho que Saulo Mineiro Saulo Mineiro vai gastando seus créditos seus créditos né vai gastando seus créditos que ele tem com a torcida Saulo Mineiro fez o gol do Ceará e o Lucero fez o gol do Fortaleza aí foi para os pênaltis e deu 3x2 para o vozão olha a distância que ele tomou Galo foi lá na meia lua isso aí está parrorado baita defesa olha só o que é olha só o que é o cara conhecer ali o Foman daqui percebeu que o cara estava cagado de medo foi lá longe chegou na bola sem fôlego né Galo Ale eu não sei se você vai lembrar mas o Richard ele é base do São Paulo um grande goleiro exato eu até acabei fazendo eu até fiz uma semifinal de Copa São Paulo Juventude São Paulo e o Richard era o goleiro de São Paulo ele pega o último pênalti do Iago Pikachu um baita pênalti também bem defendido acho que foi esse aí se eu não me engano o Pikachu acho que é Pikachu que bate bem o pênalti né Galo bate bem chapou muito bem o pênalti e ele acaba buscando lá no cantinho quase deu aqui pro goleiro do essa é aquela que o goleiro lamenta né é acho que foi agora vamos ver não não, ainda não ó olha aí ó é puxou não devia ter feito isso qual que é a característica aí Marco tá dividido mas aí também tem a coisa agora da confusão com o jogo aí olha lá chapa lá em cima vai não mas a gente tá mal de palpite acho que o próximo é esse aí se eu não me engano esse é o Marinho esse aí chutou a bola meu Deus do céu é o Tinga é o Tinga exato dois é o Tinga exato botou muita força rapaz olha lá Cristiano Ronaldo né vamos ver hum caixa eu acho que agora que o Pikachu vai errar tensão exato atenção tá grande daronco juiz hein levaram o daronco pra lá aí ó aí ó pegou exato foi aí o último pênalti como também levaram o Flávio o Flávio aqui de São Paulo pra final do Minas pra Minas não bateu muito bem não mas o Flávio não tem nada a ver com isso exato o Marco só um detalhe dessa coisa que o Galo falou do Richard né você vê o São Paulo tem uma história de formar goleiros desde evidentemente do Rogério Senna mas tem o próprio Ederson né que passou pelo São Paulo tem o o Lucas Perre o Lucas Perre exatamente tem vários nomes aí que são da base de São Paulo o próprio Richard foi um cara que performou muito bem no 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 Ceará jogou um goleiro novo sim mas também né Galo é mais um é mais um daquela fila que que andou porque o Rogério era o Rogério é e aqui a gente exatamente e vou dar outro exemplo mas foi um exemplo mais de persistência né era um um jogador um pouco mais velho, mas o próprio Marcelo Groi no Grêmio, ele foi fazer história ganhando títulos depois do Dida. Foi em 2014, 2012 foi bem, em 2013 o Dida entra pra jogar. Ele acaba jogando, acho que a partir de 2015, se eu não me engano. Então, tem muito disso, acho que às vezes se pede grandes goleiros pelo fato de que o seu titular é um cara que é ídolo da torcida, que é o exemplo do Rogério Ceni aí. Mas o Richard é um cara muito, e o Richard eu conheço há muitos anos, é um cara muito bom nos pênaltis. Ele é muito decisivo em pênaltis. E aí tem aquele lance que a gente vai lamentar, ou melhor, aquele fato que a gente vai lamentar no final do jogo, né? Teve aquela briga generalizada ali. Sim. Complicado, né? É triste isso porque o Fortaleza passou por uma situação muito delicada, um crime que aconteceu, né? E aí os seus jogadores, os jogadores brigarem entre eles é uma coisa, assim, triste, né? É, e o Fortaleza que tinha sido vítima, né? Sabe bem, né? Como que isso é. Você bem falou, Galo. É, essa coisa, é essa coisa do campeonato regional com essas rivalidades muito grandes, muito afloradas e que o clima, né? O ambiente, a cidade, o estado, eles acabam subindo muito a temperatura e às vezes acontece essa bobagem. No mineiro teve quase confusão e no paulista, a Federação Paulista não quis mostrar, mas também teve início de confusão. Também teve. Teve, teve. E aí a Federação Paulista começou a cortar pra torcida que ela pensa que ela é a FIFA, a UEFA, que não mostra essas coisas, né? Mas, sim, teve um início de confusão. Mas, enfim, coisas dos regionalismos. Vamos agora para o Paraná. Que novidade zero, né? O furacão do Cuca, o Cuca voltando a trabalhar, depois de ter ido lá em Berna, na Suíça, virar aquela página, né? Demorou muito para virar a página, mas aí foi lá, o Cuca reassume um time e o Atlético ganha umas duas partidas, né? Ale, o furacão. Não me engano. Dá pra gente pensar no furacão protagonista nas outras competições? Ou é prateleira do meio ali? Olha, eu acho que o furacão com o Cuca, sim, claro. Eu acho que o elenco do furacão é um elenco de prateleira de cima do brasileiro, viu, Marco? Acho que pode aí beliscar uma vaga de libertadores, quem sabe, ou até mesmo conquistar. Acho que, se não me engano, seria o tri da sul-americana. Acho que é, né? Já está na terceira, já é bicampeão, né? Não, ganhou uma, ganhou uma. Não, ganhou uma. Ganhou uma e... Não, ganhou uma só. Eu tinha a impressão que tinha ganhado duas vezes, mas tudo bem. Não, 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 não. O Ale tem razão, ganhou duas vezes. Mas seguidas? Ganhou com o Thiago Munes lá atrás e ganhou agora em 2022 com o... Gol do Nicão, né? Naquela... Na final... E 23 foi o Fortaleza que chegou na final ali com... Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho que o Atlético é um time copeiro, pô, tem só o Fernandinho no elenco, tem esse Canóbio aí que é muito bom jogador e, assim, é o terreno onde... Acho que nunca o Pablo jogou tanto quanto ele joga nesse estádio da Arena da Machada, né? Porque... para você ver, quando fala que o jogador... Às vezes as pessoas não entendem, então, digamos assim, nessa frase que eu estou dizendo, que o atleta joga num time e no outro time ele não joga, mas como que ele gastou a bola naquele time e nesse time não joga? Você está dando o exemplo do Pablo, que realmente o Pablo no Atlético Paranaense ele joga muito bem, ele performa muito bem. E esse cara aí também, o Mastriani aí, outro craque. E o Bento, né? Que é jogador de seleção, só isso. O Bento fez três defesas aí na sequência que foram lindas também, assim, que foram bonitas, né? Mas é importante você tocar nesse ponto. e pode ser que fique sem o Bento aí na Copa América, né? Alei Galovei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou buscar aí no próximo programa, ou se vocês forem buscar ali, o goleiro reserva do Atlético Paranaense é um menino novo e é um baita de um goleiro. Ele tem um perfil exatamente parecido com o Bento. É impressionante como o Atlético Paranaense ele acerta na formação dos seus goleiros. É impressionante. E é um goleiro muito novo. Esse menino... Não, e esse menino vai jogar, porque o Bento indo para a seleção brasileira vai ser vendido. Exatamente. Também. Exatamente. É isso. É isso. E fábrica de goleiros. Então, por isso mesmo... Fábrica de bons goleiros. Por isso mesmo, Galo, eu te respondo. Eu acho que o Furacão tem tudo para... O Furacão já é um dos times grandes do Brasil. Eu acho que como o Fortaleza mudou de prateleira, o Atlético Paranaense passou de um time mediano a um time dos fortes. Você vai falar que hoje o Atlético não é melhor que o Vasco, que não é melhor que o Cruzeiro. É melhor, é melhor. Sim, com certeza. Em todos os sentidos, de organização, de elenco... E em relação a organização, elenco, em relação a títulos, ele está na frente do Fortaleza hoje também. Você cita o Fortaleza, mas eu concordo com você que o Fortaleza está em uma crescente muito importante, positiva. Mas eu acredito que o Atlético já passou essa fase, esse degrau. Sim, é isso. E por pouco, Santos e São Paulo também não ficam atrás. São Paulo ganhou um título muito grande no passado e está com um elenco muito forte esse ano. Então, acho que recuperou seu status de gigante, mas o Santos está na Série B. E quem está na primeira... Não, e o Alê, e vamos lá, pelas últimas temporadas, o Corinthians está abaixo do Atlético Paranaense. Também, também. O Corinthians está abaixo. Então, hoje, a gente pode dizer o quê? No Rio, Flamengo, indiscutível, Fluminense, atual campeão da Libertadores e campeão da Recopa. Então, ok, Fly e Flu. aqui, Palmeiras, indiscutível, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Libertadores, ok. Em Porto Alegre, em Porto Alegre, tá, o Grêmio foi o vice-campeão, mas perdeu o Soares. O Inter se reforçou. Eu acho que aí os três estão aqui, sinceramente. O Atlético, pela dificuldade que é jogar na casa dele, pela organização do clube, é um clube que não investe muito dinheiro, mas é difícil você roubar um jogador deles também. É difícil. Então, eu acho que aqui estão esses três, o Galo, talvez um pouquinho acima e o Cruzeiro abaixo. Esses são os protagonistas, na verdade, porque o Bahia, depois de perder esse título e não confirmar o que muita gente achava, que seria já uma era, né, como o grande time do Nordeste e tal, não rolou. O Atlético tá em cima dele. O Atlético tá lá em cima dele, sem nenhuma dúvida. Então, é, 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 acho que o Furacão sim, tá numa prateleira legal, concordo, pode brigar por vaga em Libertadores, numa Copa daqui a pouco encaixa, Copa do Brasil, né, a Sul-Americana que ele tá lá, então, acho que é um, é um time sim, com chance de levantar a taça no fim do ano. Não sei qual, mas é um time que tá ali no bololô, sem dúvida alguma. Pra gente fechar esse giro nosso aí pelos campeonatos mais importantes. Não, eu posso, só um parênteses, Marcos, coisa bizarra, ó, vai chegar a uma hora e quarenta e cinco de programa e a gente só ouviu a palavra Corinthians agora, pra você ver o tamanho, né, e a fase pela qual passa o gigante esporte clube, o esporte clube Corinthians paulista. Muito bem, muito bem observado e acho que vamos entrar pro Guinness Book, porque na história do estado de São Paulo nunca foi feito um programa que passou uma hora e quarenta e cinco minutos falando apenas uma vez o nome, o nome Corinthians. Estamos no Guinness Book. Acho que até na TV Palmeiras, TV São Paulo, TV Santos, os caras falam mais. Falaram mais. Falaram mais. Falaram mais. Mas isso, eu acho que isso é um ponto pra reforçar ainda mais que o futebol, ele é feito de resultados, claro que o Corinthians, ele é gigantesco, a sua história é gigantesca. A gente tá uma hora e quarenta e cinco sem falar do Corinthians pelo fato de que não se teve resultados. Olha que maravilhoso que é o futebol, que é feito de resultados. Então, não tem como ser diferente, né? É lógico que o Corinthians vai estar sempre nos assuntos, sempre tem algumas coisas novas, mas nesse momento não tem o que fazer. Acho que o Fulman resumiu bastante. O esporte de alto rendimento, ele é feito pras equipes disputarem as competições, pra brigarem, pra aquele duelo de forças. Quando você não tá performando, você não tá na vitrine, você não tá disputando com ninguém, ninguém fala de você. Ou quando fala é pra lamentar, olha, poderia estar aqui e não está, né? Enfim, o esporte Recife, que não conseguiu voltar pra Série A, que é um time tradicionalíssimo, campeão da Copa do Brasil, o esporte é o campeão lá em Pernambuco, resolveu praticamente no primeiro jogo contra o Náutico e aí festejou mais um título, olha, pela 44ª vez, 44 vezes campeão pernambucano, o esporte do Recife na final contra o Náutico. A gente nunca tem o harmonizado facilmente. Isso, exatamente, exatamente, o esporte tá lá, é o campeão. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, quero que vocês me ajudem a ler, você que é bom nisso também, pra gente ir subindo do Rio Grande do Sul, a Série A do Campeonato Brasileiro, pra gente chegar ao número de técnicos estrangeiros e a nossa brincadeira pra encerrar o Bom Dia Futebol número 63, especial dos campeonatos regionais, a nossa brincadeira, quem será demitido mais rápido? Que a gente fez no Paulista, acertamos, né, acertamos em Minas também, porque o Filipó acabou sendo demitido e tal, então vamos fazer essa brincadeira. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem dois brasileiros e um estrangeiro, Roger Machado no Grêmio, Renato Porta, Roger Machado, porque o Roger jogou no Grêmio, me confundi, Roger Machado no Juventude, Renato Portaluppi no Grêmio, Eduardo Cudê no Internação, Internacional. Eu aposto que nenhum vai ser demitido logo na largada do campeonato, né, acho que é meio ali, acho que é... Todos vão pular São João, Marco. Eu falo pra vocês que nenhum, nenhum vai ser demitido, mas se fosse escolher um dos três, pela pressão e pelo que a gente já falou, poderia ser o Cudê, pelo plantel, pelas contratações, mas eu concordo com vocês dois. e pela pressão, né? Exato, muito por isso, exatamente isso. Vai que cai na primeira fase da Libertadores, né? Sim, sim, aí já é, aí já é. Santa Catarina tem representante de novo, é o Tenkat, né? Isso, Cláudio Tenkat. O Tenkat é o técnico do Criciúma, como o Criciúma tá voltando, eu coloco aquele alerta, quatro, cinco rodadas, pode ser que essa cabeça role. de catarinense não é parâmetro, né, Marco? Eu acho que o risco é grande, até porque é um técnico que eu não vi dirigir, comandar, não dirigir, comandar equipes de Série A. Então, eu acho que o alerta ali é grande. É justo, é justo. É justo. É justo que a gente tenha essa luzinha. Alerta também, também pra você, Alê? Ah, sim, né, porque, enfim, o círculo, aí é o caso do círculo vicioso do futebol, resultado não vem, aí é aquela coisa, três jogos sem vencer, sinal piscando ali, sirene, acendeu já. Subindo no mapa, chegamos a Curitiba, que tem o Cuca, no Atlético Paranaense, né, o estado do Paraná tem só um representante nesse ano de 2024, e acho que o Cuca também, até porque o Furacão, dificilmente demite, não é uma coisa muito louca, e o Cuca era um desejo antigo, tanto do Cuca quanto do Petralha, então é um namoro de muito tempo, namoro, noivado, e agora casaram, então acho que o Cuca também não corre risco. Estado de São Paulo, o Carpini, a gente já falou sobre isso, o Alê tem a tese, se não fizer quatro pontos nas duas primeiras rodadas da Libertadores, a batata aça. Aí a gente tem a Bel, não vou nem tocar nesse assunto, porque zero chance. E temos o Antônio Oliveira, né, recém-chegado. E o Caixinha também não vou botar nessa, porque o Bragantino é uma firma e é uma firma que não demite. Antônio Oliveira, risco também, que nem Carpini ou ainda não? Posso falar uma coisa para vocês? Eu acho que, pode ser loucura que eu falar, mas eu acho que o Carpini também não, porque por falta de opções no mercado, a gente tem que ver por esse lado também. Hoje a gente tem Felipão, só que a gente não sabe se Felipão vai querer assumir alguma equipe. Outro técnico brasileiro... muito grande de ele assumir o São Paulo, né? Pois é. A identificação que ele tem com o Palmeiras. Exatamente. Então, esse é outro ponto a ser observado. E outro nome é Mano Menezes, que para mim também não... Mesma coisa. Então, assim... Faz tempo que não performa. É. Então, eu acho que pelas opções do mercado, eu acho que nenhum de São Paulo, do Estado de São Paulo. Ok. Então, olha só, a falta de opção está fazendo o técnico ficar mais tempo do que ficaria em tempos passados aqui no Brasil. Subindo para o Rio de Janeiro. Tite, acho que sem chance. Diniz, também acho que sem chance. Na boa, porque, né? É o atual campeão da Libertadores e tal. Dom... Dom Ramon. Eu acho que tem um... É. Acho que tem alerta. Acho que tem alerta. Concordo com você. A bagunça que é essa 777 aí, rapaz, que o Pedrinho não é convidado, não pode visitar o Vasco. É a rainha da Inglaterra. E o Alexandre Mato sai daquele jeito que saiu, enfim, é... Sei lá o que acontece. O Vasco... O Vasco... Olha, é que a gente nem ouve falar muito porque, assim, os caras da 777 têm a vantagem, sei lá se é uma vantagem, a palavra correta, de não ser tão fanfarrão quanto a do John Textor. Mas, eu acho que a bagunça lá é igual ou pior. E o Botafogo recém contratou um técnico português, então, também, não vejo primeiras rodadas. Fala, 7 milhões de multas, tá louco. Isso, pô, talvez, eu acho até que é mais provável que o Textor seja banido antes de demitir um técnico. O risco é grande. Eu queria que vocês dessem um pitaco nessa tese que tá pintando que é a seguinte, que o Textor já estaria de saco cheio e tá forçando a barra pra, de fato, ter um motivo pra sair do futebol brasileiro. Mas, pera, me conta uma coisa, assim, ele tá tornando o time dele um clube, digamos, é... Não é que é malquisto, assim, mas... Antipático. Antipático, é. ele não tá demorando o produto que ele... Que é contra o produto dele, Contra um asset, Contra um patrimônio dele. Entendo muito bem essa forçada de barra, né? Porque, na minha visão, ele só tem a perder fazendo isso, mas, né? A tia Leila já disse hoje, depois do jogo, a tia Leila pegou pesado, disse o seguinte, ele tem que ser banido. As coisas que ele está falando são muito sérias. Ele tem que vazar, né? Pra usar o termo mais popular. Se não conseguir provar, ele tem que tomar um gancho... Pesado. Subindo, então. Vamos pra Bahia. Rogério e o Léo. Acho que... Eu tô na minha... Na minha opinião, em relação à grana, é o dinheiro, né? Do nosso primo rico lá. Eu acho que o Rogério tem que ligar o alerta também. Na minha opinião. Abriu o olho. E o Vitória, aí ele cai na mesma tese de Criciúma, né? Quatro, cinco rodadas. Vai tudo que ele fez, os caras não vão levar em consideração. Exato. Vai pro lado. Galo, eu não... Faltou o Minas, né? Faltou o Minas, é. Faltou o Minas, mas faltou... Mas faltou... Faltou o Goiânense também, né? Que subiu. Também. E se a gente colocar nessa prateleira dos que subiram também, né? Acho que os que mais correm risco até pela dificuldade do campeonato em si, né? Eu só não... É o Jair Ventura, né? Jair Ventura, Jair Oliveira. Jair Oliveira é o Jairzinho do Balão Mágico. Isso é isso. Maravilhoso. Jairzinho do Balão Mágico. Isso aí. Jair Ventura, que já esteve no nosso Bom Dia Futebol. Já esteve no Bom Dia. E faz um trabalho já de um ano, né? É. Há um ano lá. Eu acho que... Nesse começo, eu acho que não, porque ele veio numa pegada legal. Aí a gente tem em Minas, o Milito, que chegou agora, foi campeão, acho que zero. E o Larcamon, né? O Nicolas Larcamon. Aí já não sei o Cruzeiro, mas o Ronaldo também não é muito demitidor, né? Não é muito. Não é muito. Mas o tal do Pepa não durou muito, né? Foi lá passar o fim meteórico, né? É, começou bem, né? Todo mundo ficou animado e aí depois a coisa não deu muito certo. É, e o Cruzeiro volta ao que a gente falou antes já, né? O plantel, o grupo, ele não é... É isso que eu ia falar. Ele não te dá uma segurança. Na minha opinião, o Cruzeiro tem que focar no plantel. Tem que dar opções para o treinador. Melhorar. É, tem que melhorar as opções para o treinador. Se não... Mas também eu acho que não corre risco assim... De início. Nesse primeiro momento, assim. É. Aí a gente pula lá. Então agora, o Ceará, a gente tem o Voivoda. O Voivoda esquece. Não, não. Zero risco. Tá bom. Né? Então, fechamos a Série A ou eu esqueci? Fechamos. E faltou o Cuiabá, né? Cuiabá. Ah, Cuiabá. Cuiabá. Exatamente. Aliás, parabéns. Cuiabá, campeão campeão mato-grossense com gol de Wilson. Mas o Cuiabá também não tem essa fama, né? Essa fama, não. Essa... E o Cuiabá, ele faz campanhas ou ele fez duas últimas campanhas com uma certa tranquilidade. Né? Ele não fica correndo aquele risco. Ele não vai lá para a zona de degola e passa dez rodadas. Ele está ficando numa zona de conforto ali legal, né? Pela organização. É um time empresa sem ser empresa, né? E o Cuiabá é uma grata surpresa aí das últimas temporadas do Campeonato Brasileiro. Você pediu... Bom dia, futebol. Manda, manda. Eu estou fazendo aqui as contas. Qual que é o treinador mesmo do Cuiabá, gente? Me ajuda aqui. Agora você me pegou. Antônio Oliveira não é mais o do Cuiabá porque ele é do Corinthians. Eu sei que ele é... Boa pergunta, rapaziada. Ele é estrangeiro, hein? O novo técnico Armando Evangelista, é isso? Pode ser. Pode ser. Não, ainda não está. Aí acho que eles estão com o interino, hein? Ah, eles estão com o assistente técnico. Isso. Eles não têm técnico ainda. Ó, notícia aqui. A presidência do Cuiabá admite dificuldade para contratar treinador. Se está difícil para o Cuiabá, rapaz, imagina para o São Paulo. Imagina para o São Paulo. Temos o interino virando treinador, então. O risco é grande. Se foi campeão com o interino, merece, merece esse voto de confiança. A gente tem umas telas aqui lindas de Sul-Americana e Libertadores para encerrar o programa já projetando a semana que começa e começa quente porque tem Sul-Americana e tem Libertadores terça, quarta e quinta. Terça-feira, mais uma vez estamos falando dele. Corinthians Nacional na Sul-Americana. Corinthians e Nacional Furacão Atlético e o Deportivo Raio Zuliano. Atlético em casa. Isso é jogo para ganhar muito bem. Obrigado. E o Corinthians vai ter que dar um jeito de ganhar muito bem. Obrigado também porque a pressão já está começando. Corinthians não vive bons dias. Na quarta-feira, Sul-Americana, Fortaleza e Nacional Potossi. Fortaleza e Nacional Potossi em casa. Internacional e o Tomaiapo. Tomaiapo, eu estava ouvindo na Rádio Gaúcha, é a primeira competição internacional da vida dele. Então, eles vão tirar foto lá no shopping, Foman, vão fazer turismo em Porto Alegre. Fotos do Guaíba. Do Guaíba. Do Guaíba. Do Guaíba. Para os estudos do Guaíba. Isso, só não tomem banho no Guaíba porque não dá. Ou então procura aquele cantinho lá que diz que já dá para tomar banho. Temos também o Bragantino jogando fora de casa contra o Racing, jogo difícil. Racing e Bragantino. Aí na quinta, Metropolitanos e Cuiabá, o Cuiabá que empatou na estreia, se não me engano, e o Cruzeiro e o Aliança Petroleira, esses jogos da Sul-Americana dos Brasileiros. Agora a gente vai para a Copa Libertadores da América. Também tem terça, quarta e quinta. Na terça, Grêmio e o Achipato. O Grêmio rifou o jogo de ida porque era na altitude, estava na final do Gauchão e vai jogar contra o Achipato que é o campeão chileno. Jogo difícil. Colo, colo. Olha que jogão. Jogão também. Jogo cheio de tradição, história, dois campeões de Libertadores em campo. Na quarta-feira, o Atlético, que foi o único brasileiro que ganhou, campeão mineiro, contra o Rosário Central. Olha que jogou na Arena MRV. Jogasco. Rosário Central que fez um papelão contra o Penharol, né? Negócio horrível, pedrado em jogador, uma coisa pavorosa lá no Gigante de Arroio. São Paulo e cobreçar o jogo que o Alê vai pra lá às cinco da tarde. Ó, São Paulo sem Lucas Moura, sem Wellington Raffos, tem Rafinha, os três machucados, né? Vai ter que rezar pra Rames Rodrigues, Luciano e... O Caleri tem condição de jogo? Pode ser que volte, pode ser que volte e ainda tá naquela fase, né, Alê? Seria muito importante, mas vou te falar um negócio, Alê. Eu tinha visto alguns vídeos já, o novo centroavante me agradou muito. Tá jogando muito. Tá se dedicando muito. Não fez gol ainda, evidentemente, o André Silva, mas ele se entrega. Marca, participa, o cara é alto, Inteligente, né? Exatamente. Achar uma concorrência pro Caleri, o que é muito positivo, ou até uma opção de dois centroavantes, como o Dorival fez com o Gabigol e Pedro. E Pedro, sim. Mas então, São Paulo e cobreçar um jogo muito importante pro São Paulo e pro Carpini. São Paulo teve um azar bárbaro no jogo de ida, jogadores começaram a se machucar, a cada cinco minutos tinha um cara machucado. Negócio impressionante. Boa notícia, o Luciano entrou bem pra caramba e o Galopo também entrou bem pra caramba. Então, são boas notícias. Flamengo e Palestino, quatro vira, oito termina. só que essa... Agora, esse próximo jogo aí, será que é o... Nossa! Que bomba pra esse Arthur Jorge começar, hein? Viu? Imagina, o cara vai... Porque é o seguinte, LDU é altitude, LDU é altitude, só que a LDU tem uma altitude diferente do Strongest e do Bolívar, porque os times da LDU não são ruins. são times bons, de médios pra bons. Então, você joga na altitude contra um time bom, que é o pior dos quadros, né? Porque você não tem a garantia... É, porque você não tem a garantia que você vai ganhar em casa. É diferente do Bolívar, do Strongest, repetindo os times bolivianos. Enfim, LDU e o Botafogo olha a pedreira do Botafogo. Botafogo conseguiu a proeza de perder em casa, né? Os outros brasileiros pelo menos perderam fora, ou então empataram fora. É como dizer aquela frase, perdeu e perdeu bem. Perdeu e perdeu bem, exatamente. E o Palmeiras, campeão paulista, joga contra o Liverpool do Uruguai, quatro vira, oito termina. Termina também o nosso Bom Dia Futebol, queria agradecer demais. Jackson Foma, o galo velho, Alexandre Salvador, nosso eterno companheiro, que a gente resolveu fazer o programa mais quente exatamente, assim que terminaram os jogos. Esse foi o nosso Bom Dia Futebol. Fala. Tirando o interino, que a gente não sabe se vai ficar ou não, tem 19 times aí na Série A. São nove estrangeiros e dez brasileiros. Olha só o ponto que chegou o Brasil, quase meio a meio, ou tecnicamente, como fazem as pesquisas de opinião para as eleições, na margem de erro, tecnicamente empatados entre estrangeiros e brasileiros. Esse é o quadro que vai começar o Campeonato Brasileiro, que começa a semana que vem, só tem jogão, é o divertido brasileirão, como disse certa vez Luizito Soares, o craque do brasileirão do ano passado. Para encerrar mesmo, aquela perguntinha sacana, porque faltam 38 rodadas. Alê Salvador, teu candidato a craque do Campeonato Brasileiro de 2024? Eu já estava aqui com um Flamengo assim, eu ia mandar um Flamengo assim de cara. Craque. Puta que pariu. É muita gente para a gente pensar, é muita gente. Nossa, e é muito fator, porque tem a Copa América, então o cara pode ficar fora da competição. Galo, tem algum aí na ponta da língua, Galo? Tenho. Manda. Everton Cebolinha. Bom voto. Bom voto, porque as chances são pequenas, pequenas mesmo, para uma Copa América, então eu acho que nessa brechinha ali ele vai, na minha opinião, pode sobressair ainda mais. a depender, vamos lá, a depender dessa convocação de Copa América, eu voto no Rafael Veiga, acho que pode ser mais uma grande temporada dele lá no Palmeiras. Galo Zé. Eu, 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 para sair, para dar um outro nome, para sair desse, e desse eixo, eu voto em Paulinho do Galo. Ó, excelente voto. na linguagem do futebol, outro nome encardido, num bom sentido. Outro nome encardido. Então, nossas apostas na rodada final dos campeonatos regionais, já projetando o campeonato brasileiro, Rafael Veiga, do Palmeiras, Everton Cebolinha, do Flamengo, e Paulinho, do Clube Atlético Mineiro. Ale, muito obrigado, mais uma vez. Valeu. Falo isso sem convicção alguma, a única convicção que eu tenho é que o Flamengo, para mim, é o Pulo de Ideias, vai ganhar um Brasileirão. Eu também falei sem convicção alguma, só porque eu sou muito fã do Paulinho, ele é jovem, já fez um campeonato brasileiro bom ano passado, e eu acho que ele pode performar de novo. Galo, muito, muito, muito obrigado, Galo. Valeu, turma, estamos juntos aí, e na quinta-feira estaremos juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. No 3, aquele bom dia, cada um da sua residência, 1, 2, 3, Bom dia! Bom dia! Bom dia! Legenda Adriana Zanotto